Salve, salve galera do Futeboltec, seja muito bem-vindo para mais um episódio aqui do Tomando uma Com, hoje recebendo um convidado que eu particularmente tenho muita curiosidade de conversar há bastante tempo, porque é um cara que jogou no meu time, depois trabalhou como dirigente no meu time, pegou uma geração ali que foi, eu acho que o ano que eu fui mais feliz em toda a minha vida no futebol, a gente tem muito para conversar, sem contar passagens por outros gigantes clubes do futebol brasileiro, como Corinthians e São Paulo, como passagem por muito tempo no Zaragoza jogando contra um Barcelona de Giovanni Rivaldo, jogando contra um Real Madrid Zidane, muita história para contar, e esse cara aqui também, desde que parou, se imbuiu em outras tantas funções, muito legal da gente explorar e conversar do futebol, que é tanto a parte da gerência, dirigência, como também a parte agora da comunicação, então tem muito assunto para a gente bater, papo com o nosso convidado de hoje, Paulo Jameli, seja muito bem-vindo. Um prazer estar aqui, vamos bater papo, é sempre muito bom falar de futebol, conversar e contar algumas histórias que a maioria dos torcedores não conhecem, os bastidores, é isso que as pessoas ficam muito curiosas. É isso aí, cara, eu me lembro, primeira lembrança que eu tenho tua, é molequinho aquele time de 95, aquele time de 95 me marcou, cara. Você não precisava falar molequinho, né, porque daí já entrega que eu já estou quase um cinquentão, né, esse ano eu faço 50, né, então, mas é o que você falou, passa rápido demais, né, nessa época aí, o time de 95, eu tinha 21 anos naquela época, né, e marcou muito, marcou muito aquela geração de meninos que estavam crescendo, né, porque o Santos vinha de um longo tempo sem ter bons resultados, problemas na gestão e o grande último título foi aquela, os meninos da vila, né, com o Chulapa, com o Paulo Isidoro, Rodolfo Rodrigues e tudo, e aquele time de 95 veio resgatar, né, aquele orgulho do Santista de sair na rua e bater no peito, então é muito legal, e como você fala, né, quando você, pessoas, né, que agora estão com 30, estão com mais um pouquinho de idade, e a gente foi uma referência, né, naquela época de, que eles eram o começo de ir em estádio, de começar a torcer pra um time, ter uma paixão, colecionar figurinha, então é muito legal. E aí, cara, eu lembro, pô, ali, assim, as lembranças que eu tenho, é, coisa de moleque, né, não era, eu começo a acompanhar futebol mais de, de verdade, assim, uma coisa tipo, a ver todos os jogos, pegar jornal e tabela e ficar marcando o resultado na tabela, isso mais pra frente, de 98, 99, mas 95, era, eu me lembro muito do cabelo vermelho do Giovanni, por exemplo, as memórias que vem na cabeça, quando ele pintou o cabelo de vermelho, aquelas finais, etc, e tal, e lembro também do meu pai chorando naquela final, dizendo, não, não é possível que fizeram isso, que esfaquearam o meu Santos e tal, e aí, pô, lembro também dele comprar o jornal no outro dia, cujo título era Santos Roubado, em letras agarrafais e pequenininho, escrito Botafogo, campeão brasileiro de 95. É, tem muita coisa pra gente falar dessa época, como também aquela semifinal histórica contra o Fluminense, no Paquembu, mas propriamente aquele dia, qual foi o teu sentimento, cara, assim, de estar dentro do gramado, é, eu sei que ali, né, não se tem muita noção do que tá acontecendo, porque não sabe se foi, se não foi, se tava legal, se não tava, mas quando vocês viram o que tinha acontecido de fato, como foi pra vocês aquele sentimento de perder um título daquela maneira? Bom, você falou um negócio que o meu pai chorou também, aquele dia também, não foi só o seu, não, e meu pai já, faz dois anos que ele faleceu, e ele sempre foi um cara que sempre foi, em todos os jogos, ele, quando ele podia, ia jogar, sei lá, Santos e Ferroviária em Araraquara, ele pegava o ônibus, ou ia de carro, ou pegava uma carona com alguém, ele sempre ia assistir os jogos, né, principalmente nessa época do Santos, no São Paulo já era assim, mas no Santos, esse ano, ele conseguia ir muito, e ele sempre ia nos jogos, cara, e ele nunca, eu nunca vi meu pai discutir com ninguém, reclamar de juiz, até comigo, às vezes eu falava com ele, e aí pai, o que você acha do jogo? Ele, ah, acho que você jogou bem, acho que você errou aqui, você acertou ali e tal, a gente conversava sobre futebol, mas meu pai nunca, né, se meteu em confusão, e nesse dia, quando eu chego, acabo o jogo, né, vou ser bem sincero, dentro do campo, eu não percebi o que foi, quando depois eu fiquei sabendo, ou que eu vi o videotape do jogo, né, dentro do campo, não percebi, a gente, eu tinha noção de que o gol do Kamandukaia tinha sido legal, porque agora que o do Túlio tinha sido impedido, na hora, passou, e eu estava bravo, lógico, acabou o campeonato, a gente estava ali, o Pacaembu, de perder o jogo, e eu estava meio assim, falei, cara, acho que erraram no gol do Kamandukaia, e dentro do campo, a gente, a hora que eu desço para o vestiário, porque o Pacaembu, agora está reformando, nem existe mais, agora que derrubaram o tobogã e tudo, né, mas tem um vestiário, tem um corredor que entra os jogadores, né, tem um vestiário no meio, que é o do árbitro, e tem outro vestiário do time de visitante, e eu estou descendo no nosso vestiário assim, eu escuto uma gritaria, é, querendo, ladrão, não sei o que, querer pegar, e eu escuto a voz do meu pai, eu falei, meu, o que que meu pai, que ele nunca ia no vestiário, ele entrava ali, ele ficava no estacionamento, tá, falei, o que que meu pai está fazendo aqui no vestiário, o pessoal chamava de ser o jamelão, né, o jamelão, jamelão, brincava com ele, o segurança, conheciam ele, o massagista, todo mundo, não, calma, seu jamelão, calma, jamelão, não sei o que, não sei o que, daí eu fui lá segurar, meu pai, falei, o que está acontecendo, tá, ele falou, não, roubaram, tem que pegar esse juiz aí, safado, não sei o que, então, falei, porra, pai, o que que você está fazendo, eu nunca te vi assim, ali que caiu a minha ficha, de que o negócio tinha sido uma coisa muito grande, porque quando eu vi meu pai ali, querendo brigar, bater no juiz e com confusão, e daí, foi no vestiário, daí já veio o pessoal falando, ah, vó, foi uma puta sacanagem, ele errou dois gols, e daí o gol que tinha que dar, ele não deu, ele assumiu, bandeirinha deu, ele não deu, daí a gente começou a ficar sabendo do que tinha acontecido, cara, mas dentro de campo, juro mesmo, eu não quis assistir esse jogo até a pandemia, porque eu não queria assistir o jogo da final. Cara, você assistiu 25 anos depois. Eu não assisti, eu vi os gols e tudo, mas eu não assisti o jogo inteiro, e daí quando teve a pandemia, a gente estava em casa, passava jogos direto, aquele jogo passou várias vezes, porque era um jogo memorável, né, aquela final, e daí eu assisti o jogo inteiro, e daí eu falei, meu, puta, como você é burro, né, porque eu me via dentro do campo, e eu estava perto do lance do Túlio, e tem a imagem que eu estou, eu não levantei nem o braço, eu não fiz nenhuma menção de reclamar, tá impedido, a gente foi, pegou a bola, vamos lá, vamos lá que a gente vai ganhar. Então, depois de tanto tempo que eu fui ver o que aconteceu, mas foi uma pena, né, cara, eu acho que foi uma pena, nada contra o Botafogo, o Botafogo não tinha culpa de nada, né, é bom que se diga isso, né, cara. Eu, putz, até hoje a gente brinca, a gente conversa, eu tenho uma relação muito boa com o Pantera, né, a gente conversa, com o Túlio nem tanto, mas com o Donizete a gente conversa, a gente sempre está em programas, assim, de TV, conversa e tal, e o respeito que a gente tinha, né, cara, eles pela gente, a gente por eles, porque eram dois timaços, cara, quem ficasse campeão ali era em boas mãos, mas eu acho que a gente mereceu ser campeão por tudo o que aconteceu, a semifinal do Fluminense, o time do jeito que jogava, uma outra coisa que é legal, a gente ficava, só pra você ver como que era, o Santos não tinha campo pra treinar, a gente treinava na praia, a gente cansou de fazer coletivo na praia, daí juntava a galera, o roupeiro, o pessoal do Santos montava as travas, a gente treinava um coletivo na praia, né, isso daí um pouco antes da semifinal, porque daí a gente veio pra São Paulo, e a gente treinava no Paquembu, porque a gente ficava num hotel ali na Rebouças, e a gente ficava ali na frente, naquela época você ficava na frente do hotel, e daí passavam os caras buzinando, é, eu sou corintiano, mas estou torcendo por vocês, daí passava um cara com um adesivo do Palmeiras desse tamanho, e falava, ah, vamos ganhar do Fluminense, aí, não sei o quê, então os outros times aqui de São Paulo compraram a ideia do Santos, e foi uma comoção, né, cara, isso eu acho que foi muito legal, essa simpatia que aquele time causou, por ser um time que jogava pra frente, jogava bonito, e eu lembro que uma entrevista que o Galo, que era o capitão do time, falou, e no começo do campeonato, que foi meio que um manta pra gente no final, era assim, se a gente fizer um gol a mais que os caras, a gente ganha o jogo, era o nosso, o lema daquele time era esse, se a gente fizer um a mais que eles, se os caras fizer cinco, a gente fizer seis, a gente ganha, se os caras não fizer nenhum, a gente fizer um, tá beleza, então era tipo isso mesmo, a gente tomava três, fazia quatro, fazia cinco, era muito legal. Vocês sentiram alguma coisa estranha, no Márcio Rezende Freitas, aquele dia, alguma condução, alguma, sabe, o jogador, o jogador quando tá em campo, sabe quando o juiz, tá dando aquela complicada, vocês sentiram alguma coisa assim? Vamos lembrar, Jameli, que no gol, no lado do Camando Caia, o Bandeirinha corre pro meio. É, ele falou, o Bandeirinha dá legal, no gol do Túlio, o Bandeira levanta, e ele manda o cara abaixar, e dá o gol, que ele faz assim, eu assumo. Errado. Eu não lembrava disso. No gol do Camando Caia, a hora que sai o gol, a primeira coisa que eu tava no campo, eu olhei e foi o Bandeira, o Bandeira correu. Daí, ele vai e dá o impedimento ele. Essa pergunta já me fizeram várias vezes, cara, e eu continuo respondendo a mesma coisa, e eu acho que é isso. Se eu tiver errado, um dia vai descobrir e tal, mas eu acho que não teve má intenção dele. Eu acho que não teve. Ah, é porque o Botafogo tinha que ganhar, um time carioca, pegou avião junto com a delegação. É, que criou-se muitas teorias. Na semana seguinte, ele teve um jogo da seleção, quem foi o árbitro escolhido pra apitar foi ele. Não, é. Cara, pior do que isso, na segunda-feira tinha uma entrega dos prêmios, do melhor jogador e tal, e eu ganhei a bola de prata, e eu ganhei um troféu diferente, que era que eu tinha feito três gols, contra o Bragantino, e acho que só eu tinha feito três gols, então deram um troféu. E o Giovanni também ganhou a bola de prata, a gente foi pro Rio, e cara, não chega no Rio, quem tá do nosso lado ali na hora, jogo domingo, na segunda-feira teve os prêmios. Na segunda-feira, o melhor árbitro do campeonato, Márcio Rezende, do nosso lado ali. E a gente, aquele comprimento, aquela sorrisinha amarela, e todo mundo ali, então é complicado, mas eu acho, eu acredito ainda, e quero acreditar nisso também, de que ele errou, foi a pior atuação da vida dele, teve a com o Inter e o Corinthians também, que ele também foi na posição do Rio. Mas eu acho que aquela foi a pior atuação da vida dele, e que ele como pessoa não teve má intenção, não teve suborno, não teve carta marcada, nada, eu acredito nisso, mas que ele errou, errou, depois a gente se encontrou, vários anos depois, no aeroporto, conversamos e tal, ele falou, ele falou, eu errei mesmo, e não dá pra voltar atrás, aquele negócio, eu falei, tá cara, passou, já era, acontece, mas eu procuro, procuro tentar me convencer, de que não teve nada, além dos erros normais, do que o futebol pode causar, e oxalá, tivesse o VAR naquela época, porque se tivesse o VAR, eu era campeão brasileiro em 95. Caraca, o cara tirou um título brasileiro, e aí eu fico lembrando, porque existe uma transição ali, de mais ou menos, uns 15 anos, que você volta para o Santos, na gestão do Luiz Álvaro, que eu tive o prazer de conhecer, e para mim, a melhor gestão, que eu viro o Santos, desde que eu acompanho o meu time, com seus altos e baixos, mesmo colocando, eu sei que lá não foi perfeito, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, mas, 2010, o Giovani volta, e, ele nunca tinha sido campeão pelo Santos, ele foi campeão, não jogando, mas, aquele Campeonato Paulista, aquela Copa do Brasil, teve minutos ali, eu cheguei aí num jogo, se eu não me engano, contra o Rio Claro, no Pacaembu, que ele faz um gol no último lance, o Santos ganha aquele dia, e tal, foi emocionante pra caramba, por ser ele, e aí, ali, você como dirigente, teve a possibilidade, de ajudar a montar um time, que, fez com que o Giovani, não terminasse a carreira, sendo um dos principais, índios da história do Santos, sem ganhar um título lá, então, eu quero entender um pouco, daquele trabalho, do que te levou até ali, a condução, quais eram as suas atribuições ali, qual foi a sua participação, na montagem daquele time, que é histórico, e, e por que também você saiu, porque você sai no final, daquele ano, você nem pega a campanha, de 2011, como é que foi, essa passagem, essa volta ao Santos? Bom, primeiro pra mim, falar do time de 95, e falar do time de 2010, é um orgulho, de que, em dois times, que são lembrados, porque você fala, o time do Santos, é o do Pelé, de campeão mundial, sim, né, depois veio o time, dos meninos da vila, 78, teve o nosso em 95, o Diego Robinho, 2002, e o último, 2010, quer dizer, de cinco times, do Santos, a gente não tá falando de um timinho, a gente tá falando que, talvez, o maior time do mundo, talvez hoje não é, mas é o time que você fala, Santos, você sabe que é o Santos, no mundo inteiro, fala que o futebol é Santos, eu participei de dois, cara, então, pra mim, é um orgulho, um como jogador, e um como executivo de futebol, então, quando a gente fala, do time de 95, a gente conversou agora, tem história, tudo, é marcante, porque o torcedor santista lembra, e o de 2010, cara, é outra coisa, né, porque, eu, eu fui o primeiro contratado, da geração, da gestão do Laor, como presidente do Santos, ele nem era presidente, era setembro, mais ou menos, das eleições em dezembro, o Marcelo Teixeira, era o presidente, sim, e daí, o Laor fala pra mim, me chama, junto com o Fernando Silva, que era o articulador do Grupo Guia, depois que veio, o Resgate, o Resgate, e tudo mais, daí tem uma reunião, o Laoro, o Fernando Silva e eu, e eles me fazem uma proposta, pra ser o executivo de futebol do Santos, e eles assumissem, se eles ganhassem a eleição, e daí, eu falei, eu só tenho um pedido, eu aceito, não quero nem saber, quanto que a gente, que eu vou ganhar, como que é, vamos fechar um acordo aqui, que a gente vai, eu vou ser o executivo, se vocês ganharem, só que, a única coisa que eu peço pra vocês, é que não coloquem o meu nome, pra fazer campanha, pra vocês serem eleitos, se ganhar, aí a gente assume, se ganhar, tá feito, agora, não toca no meu nome, porque, eu sou do lado do Marcelo Teixeira também, eu sou do lado do Samira Abduhraque, que foi o presidente, quando eu estava em 95, bom presidente, eu sou do lado do Santos, eu não vou tomar parte, numa corrente política, pra tentar ajudar, a ganhar uma eleição, porque depois eu vou voltar, vai voltar outra corrente, eu sou Santos, claro, tá, eu não quero me meter, eu não quero ser presidente do Santos, eu quero ser funcionário do Santos, se os caras me chamarem amanhã, eu volto pro Santos, como o que for, como funcionário, não como um cara, que tenha um jogo político, que tenha isso, porque não me interessa, e o Luiz Álvaro falou, pô beleza, tá fechado, tanto é que, não tocaram no meu nome, na campanha, ele ganhou a eleição no final, daí anunciou, e daí o Luiz Álvaro falou assim, pra mim, ele falou assim, só que eu quero que você também, faça uma coisa por mim, eu não quero entrar, pra história do Santos, como o time, o presidente, quando o time caiu pra segunda divisão, daí eu falei, tá fechado, tá fechado, com esse time que você tá me mostrando aqui, que é o que tinha, eu ainda fui bem, eu falei, talvez a gente não chega pra ser campeão, ou vamos ficar na metade da tabela, mas cair com esse time não cai, e daí a coisa começou a andar, daí ele ganhou a eleição, daí a gente fez o time, e... Você que contratava os jogadores? Cara, eu era a parte técnica de tudo, no futebol. Troca, só pra ter um exemplo, troca solto por Aruca, que é um símbolo daquela montagem, daquele elenco, o quanto você participou? Cara, eu não gosto de falar que fui eu, fomos nós, era o grupo todo, a gente sempre trabalhou junto ali, acho que a primeira coisa mais importante que foi, foi quando assumiu tudo, chegou lá, tive uma reunião, a gente teve até uma reunião na casa do Walter Schalke, e daí eram todos os membros daquela... Presidente do grupo Suzano. Do Suzano, tinha o Berenguer, que não sei nem falar da XP, CEO da XP, tinha o Álvaro Simões, que era da... Eu acho que ele era o... Não sei se era o CEO ou tal, mas era do American Express, da América Latina, daí tinha o do Cimentos Votorã, tinha... Cara, eram várias pessoas ali, que eram o Santista, o Dória, que depois foi governador, estava nesse grupo também. Alta cúpula, eu não lembro o nome dele, mas era o presidente da... da Febrabanca, da Federação dos Bancos também, estava lá... Vou lembrar que Walter Schalke e Berenguer, eles estavam juntos no começo da candidatura do Rueda, e saíram no primeiro ano. Não, são Santistas apaixonados, e membros de instituições que... Sei lá, o Walter Schalke, uma declaração que ele dá, ele pode mexer com a Bolsa de Valor de São Paulo. Sim, sim. Só para você ver o tamanho desses caras. A gente fazia reunião, o Berenguer era o CEO, ou o diretor-geral, não sei o que, do Banco Santander na época, e a gente fazia reunião no último andar daquele prédio que tem em cima do JK ali, no final ali da... Na marginal ali, né? Com a Juscelino Kubitschek, a gente fazia no último andar, e eu pensava assim, e falava, cara, o que eu estou fazendo com esses caras? Quanto vale um minuto desses caras aqui? De reunião, né? Um cafezinho com esses caras, quanto vale? Então, eu lembro muito bem que na época a gente, eu falei para o Luiz Álvaro, vamos assumir, vamos assumir, ver o elenco, quem que pode trazer, quem não pode, falar, cara, a primeira coisa é que tem que definir um técnico. Porque antes de qualquer coisa, a gente tem que formar um time, tem que formar time com um técnico. Né? É fundamental. E daí, eu já tinha trabalhado com o Dorival Júnior, que eu tinha, a gente tinha sido campeão paranaense com o Curitiba, em 2009. Não, em 2008. E daí o Dorival foi para o Vasco, subiu com o Vasco, e daí, foi o Zé Paulo Fernandes, ainda que foi comigo, para o Rio de Janeiro, conversar com o Dorival, que ele estava para fechar com o Vasco, e daí eu fui lá, falei para o Dorival, não, vem para o Santos, cara, eu estou assumindo aqui, eu preciso que você me ajude, você é o cara, porque é um time de moleque, é um time novo, é um time que nem a gente tinha lá no Curitiba, meu, você vai cair que nem uma luva aqui, bababá, convenci ele, depois ele ficou naquela, falou, pô, eu não posso deixar o Vasco, cara, a gente acabou de subir com o Vasco, eu não posso sair do Vasco, cara, com êxito e tal, daí ele estava lá em Jureirei Internacional, onde ele tem a casa dele, até hoje ele tem a casa dele, eu fui lá, fizemos churrasco, daí convenci o Dorival a vir para o, convencemos, o Dorival a vir para o Santos, e daí nessa reunião na casa do Walter Schalke, a gente chegou lá, e daí os caras começaram a abrir planilha, e eu só olhando, eu era o mais juvenilzão lá, eu era o cara do futebol, era o cara da parte técnica, agora os caras começaram, não, está devendo X para tal banco, e não sei o que, daí um levantava a mão e falava, ah, eu conheço o cara desse banco, deixa que eu negocio com ele, daí eu falava, está devendo não sei quanto, para não sei o que lá, e tal, ah, esse futebol, você aí estudou comigo, só que nos números, assim, está devendo 20 milhões para um, 300 milhões para o outro, 10 reais, e eu nessa daí, eu só fiquei pensando, eu falei assim, cara, tudo bem, e na hora que tiver que contratar jogador, os caras estão resolvendo a parte, e não vai ter dinheiro para contratar, e daí na hora que faz a contratação e tal, não sei o que, bababá, falou, agora e aí Jamelo, agora e tal, eu falei, ainda bem que vocês pararam e falaram de número, que eu estou ficando com medo aqui e tal, né, brinquei com eles, e o time? Daí eu falei, ó, eu já conversei com o Dorival, a gente precisa de três jogadores, e os caras, acho que eles pensaram, eu falei, eu queria o Messi, o Danna, eu falei, não, é Durval, acho que nenhum deles conheceu, acertar em cheio, eu acho que nenhum deles conheceu o Durval, nossa senhora, o Marquinhos, meia, e o Aroca, caramba, daí a primeira pergunta que eu tive, 3 a 6 de acertar, porque a gente já tinha conversado, a gente sabia que tinha o Neymar, que tinha o André que estava voltando, que tinha o Wesley, que tinha o Léo, o Edu Dracena também, voltando de lesão, não, o Edu Dracena é jogador, não sei o que, eu falei, o Edu Dracena, o Dorival, também, não, os caras vão ser o nosso capitão, então, então foram decisões, e quando eu falei esses 3 nomes, eles me olharam e falaram assim, com esse time aí, você acha que, o Aroca estava no São Paulo, a primeira, mas o Aroca é esse do São Paulo, que não joga no São Paulo, eu falei, é, é esse cara aí mesmo, você lembrava dele do Fluminense, do Fluminense, o cara, o cara, o cara de boa, o cara de boa, e daí o que a gente faz, daí começa até a negociação, o Rodrigo Souto, já estava já desgastado, um cara sensacional, capitão do time, gostava muito dele no Santos, mas já estava já, já tinha passado a época dele, era bom para ele ir para o São Paulo também, e daí vamos fazer as trocas, daí vai o Aroca, vem o Aroca e vai o Rodrigo Souto, daí tinha dois moleques bons, que a gente falou, tem dois moleques aí e tal, não sei o que, que a gente acertou na mosca também, Danilo e Alexandre, nossa, o Danilo veio do América, o Alexandre do Atlético Paraná, não jogavam, não jogavam, e daí, a gente foi falando isso, nessa reunião, eu fui falando, eu vi que eles, os empresários, daí o cara olhando para mim, fala assim, cara, esse cara, nós vamos cair para a segunda divisão, com esses moleques, com esse time e tal, e daí foi encaixando, foi tendo as negociações, mas eles confiaram, legal que eles confiaram na tua, então, eu acho que o Dorival estava nessa reunião, não, o Dorival não estava, então só do futebol, só do futebol, eu coloquei o Dorival em viva voz, no telefone, para ele conversar, porque acho que os caras não acreditaram, no que eu falei, vamos ver se o Dorival fala isso mesmo, às vezes o Jamel está louco falando isso, daí colocou, não, depois a gente vai ter mais um ajuste fino, um outro jogador que a gente vai pegar, acho que vai dar, o time é bom, a gente explicou, falou com eles e tal, e, acho que o grande, eu também concordo com você, que eu vi, a maior gestão do futebol, no Santos, foi a do Laor, eu acho que no final, ele se, pela doença dele, e por ter deixado na mão de outras pessoas, que não eram tão capazes quanto ele, desgringolou o negócio, e daí a coisa foi por água abaixo, mas, para mim ele era o melhor, e ele falava sempre assim, você é o cara do futebol, eu tenho a caneta, eu posso não concordar com você, e não fazer o que você está falando, mas eu vou te escutar, e você é o cara do futebol, você é o especialista, por isso que eu te contratei, que nem o Armênio Neto, na época, era o cara do marketing, era o cara do marketing, o cara que segurou o Neymar, esse é o cara mais importante, para o Neymar ter educado, a gestão do Laor foi essa, ele se cercou de pessoas, que eram especialistas, nas suas áreas, e confiou, e claro, ele dava o aval ou não, o comitê também, juntava e dava o aval ou não, e não teve, eu posso falar cara, não teve interferência nenhuma, nenhuma, o Luiz Álvaro chega e fala, contrata fulano, não, era sempre a nossa, como se fala, a nossa opinião, e ele chancelava ou não, tanto é que eu acho que foi, voltando, desculpa, voltando isso aí, acho que foi a, uma das, um dos motivos que eu saí do Santos foi esse, né, de que eu falava o que eu pensava, e quando você fala o que você pensa, às vezes você, desagrada, vai contra algumas correntes, né, o Robinho foi você que trouxe? Você que deu esse nome? Não, cara, a história do Robinho é sensacional, eu já contei algumas vezes, a gente tá na concentração no CT, pra jogar um, era o Paulistão ainda, né, pra jogar um clássico, alguma coisa, todo mundo assistindo, o Robinho tá no Manchester City, e a molecada, porra, a molecada era o Robinho, né, era o fã, e a gente também, né, vendo o jogo, o Robinho no banco, com uma cara, imagina, o Robinho no banco, daí ele entra, e todo mundo assistindo, no refeitório, lá na sala de TV do CT, dá, sei lá, cinco minutos, aí expulsa alguém do Manchester City, o goleiro, acho, ele tira o Robinho, e põe o goleiro, eu não sei se foi um goleiro ou um zagueiro, sei lá, foi alguém expulso, o Robinho tinha entrado, pegou duas vezes na bola e saiu, o Robinho sai com uma cara, do campo, e dá aquele close, o Robinho sai, daí eu falei, putz, mano, o Robinho tá mal lá, ele podia vir pra cá, daí tava o Luiz Álvaro, tava o Dorival, tava o Armênio Neto, todo mundo assim, o Luiz Álvaro falou assim, você acha uma boa? O time tava bem, ele falou, mas você acha que o Robinho encaixa aí? Daí eu cutuquei o Dorival, falei, Dorival, o Robinho encaixa no nosso time ou não? O Dorival falou, pô, amanhã, daí o Luiz Álvaro falou, Armênio, vamos, vamos trazer o Robinho? Vocês do futebol, vocês têm certeza que o Robinho não vai atrapalhar, vai ajudar, não sei o que? Eu falei, cara, é o Robinho, que é um cara mais identificado, que é um cara que, com essa molecada, do jeito que o Robinho joga, cara, e foi aí que nasceu a ideia do Robinho vindo, aí eles foram pra Inglaterra, daí negociaram, fizeram toda aquela engenharia de patrocínio, de não sei o que, o Marquinhos contratou o Robinho. Veio o Seara, aí o caralho, fazer a propaganda com o Paulo Henrique Ganso, o Neymar. Não, cara, daí veio, e o que trouxe de patrocínio. Então foi essa, a história do Robinho foi essa, foi um jogo que a gente tava assistindo, ele tava pé da vida, e daí foi, né? Ele é apresentado na vila de helicóptero, com o Chorão. Puta, pode crer. Os caras conseguiram juntar, sei lá, naquela época, cinco personalidades, as maiores de Santos, cara. Chorão, Robinho, Pelé, Luiz Álvaro. Nossa, pode crer. Acho que o Giovanni tava nessa aí também, que o Giovanni ainda tava no time ainda. É. Você falou do Giovanni, também é legal falar, o Giovanni, quando eu assumi lá, a gente chama ele de Cocão, né? E daí ele me chama de Paquitinho. Aquele negócio. Cara, o Giovanni, eu fiquei com o Giovanni, cara, o ano de 95. Você era uma loirinha, cabelinho tigelinha, que eu não lembro de 95. o Giovanni pintou o cabelo de vermelho e eu platinei meu cabelo, eu achei pro primeiro platinado, aí ninguém lembra disso. Daí eu olha, você fala, que vergonha, né? Daí hoje eu falo pro cara, o cara platinou o cabelo, deu olho, eu falei, puta, eu fiz igual, cara. E o ano de 95, cara, eu e o Giovanni passamos mais tempo juntos, os dois, porque a gente concentrava no mesmo quarto. Ah, da hora. Então a gente viajava junto, do que com a minha mulher, cara. Com a minha família, eu fiquei mais tempo com o Giovanni, do que com a minha família, certeza, mas disparado, bobear o dobro do tempo. E a gente criou um vínculo muito grande. Daí quando eu voltei pro Santos, começou todo mundo, o pessoal, o Luiz Álvaro, é um cara que ele tinha esse, essa missão, acho que ele tinha, de resgatar os ídolos do Santos. Daí ele falou, pô, Jamel, você que tem um contato com o Giovanni legal, vamos trazer o Giovanni. O Giovanni já tinha parado de jogar, tava em Belém e tal. Daí eu falei com o Giovanni, falei, pô, Giovanni, vem pra cá. E o Giovanni era pra ser membro da comissão técnica. Não era pra ele ser jogador. E daí quando ele chega, cara, eu até brinquei com ele, quando ele chegou no CT, cara, ele tá que nem hoje, ele tá melhor do que quando jogava. É, trincado. Eu brinco com ele, falei, se você tivesse assim, quando você jogava, você ia ganhar o melhor do mundo, cara. Porque você não gostava de treinar, agora você tá treinando mais do que antes, pô. E ele tava bem demais, daí, tem negócio, daí fala com o Luiz Álvaro, fala com o Dorival, eu falei pro Giovanni, pô, você não quer jogar, cara, em vez de ser. O Dorival vai te usar, cara, muito pouco. Porque o time, não tem como você jogar titular nesse time. Você já não é o Giovanni de 95. Mas, pô, você não quer tal. Daí ele gostou da ideia, falou, pô, então vamos ficar até o final do Paulista, ver o que que dá. E ele, era pra ele vir como membro da comissão, cara, não como jogador. Daí veio, jogou, fez gol, jogou. Afinal, cara, a ideia era ele jogar. Né, pô, você pega uma, afinal contra o Santo André, se fosse mais tranquila, ele poderia jogar uns minutinhos, né, e acabar o jogo. Mas não deu, né, Não deu, não deu. Aquela final, eu até falo, foi o dia, verdade, foi o dia que eu mais sofri, fora de campo, né, vendo futebol, foi aquela final com o Santo André no Pacaembuco. Foi uma loucura, porque eu morri aquele dia. É, foi uma loucura. E você, salve o Spino, eu tava aqui e captou aquele jogo. Sim, e você, você, aparava as arestas também no vestiário quando tinha alguma, rusga daqueles jogadores com a comissão. Porque teve nessa final o caso do Ganso, né, fazendo assim que não sai. E teve mais pra frente no Brasileiro, o icônico que foi relembrado agora do Neymar com o Dorival, que o Dorival comentou na seleção. Como é que era a gestão ali? Você participava também ou não? Cara, eu era, eu era o, tem aqueles filmes, né, o policial bom e o policial mal. Eu era o policial mal. Eu que dava as porradas, eu que dava as multas, eu que dava as broncas, e o Dorival era o policial bom. Caramba, cara. Não, porque é, o técnico tem que ser blindado, cara. O técnico, o Neymar ia treinar com um brinco desse tamanho, o Dorival não podia chegar pra ele, tira o brinco, o Neymar. Você que chegava. Ele chegava pra mim, daí eu não chegava também, eu chegava pro massagista, que era amigo do Neymar, falou, o brinco. Ele tirava. O cara ia treinar sem caneleira, ou sei lá, o Madson chegava atrasado. O Dorival não era o cara que dava bronca. Passava pra mim. Às vezes eu ia direto no jogador e falava, vem cá, meu, porra. Cara, o homem tá bravo contigo. Pô, fica esperto, você tá aprontando. Ó, eu tô de fora, eu tô vendo. Eu fazia essa mediação, que eu acho que é a função do gerente de futebol, né, de blindar o treinador, e blindar o jogador, pro jogador se sentir confortável, né, e também passar pra diretoria também, né, o caso do Ganso, é que a gente conta agora, eu conto dando risada, agora, que a gente foi campeão. Sim. Se a gente perde aquele título, eu ia ser demitido no dia seguinte. E o Dorival... E o Dorival também. O Dorival poderia ter ficado manchado o resto da carreira, cara. A carreira do Dorival poderia ter mudado, e a minha também, se quando o Ganso, porque foi uma insubordinação do Ganso. Foi. E ele não sai, né? E ele não sai. E a gente, nesse jogo, tava no Paquembu, né, na tribuna, por isso que eu falo que eu sofria, porque a gente ficava... O Ivan Izzo era o auxiliado do Dorival, ficava com o fonezinho, e falando com o Dorival, e eu do lado do Ivan, e a gente falava, ó, eu acho que é assim, Dorival, presta atenção em tal lugar. A gente ficava auxiliando o Dorival, e daí nessa ele falou, puta, eu vou tirar o Ganso. Falei, cara, e aí Ivan? Puta, eu também acho o Ganso, a gente tava com dois a menos expulso, e não sei, vamos botar um cara pra defender, segurar o resultado e tal. Daí quando acontece aquilo, o Dorival falou, e agora? Daí a gente lá ensinou também, o que a gente faz? Tira ele na marra, ou deixa ele, que é uma decisão que você tem que tomar em cinco segundos, tá? Sim. Daí a gente falou, não, deixa ele. Deixa ele, vamos ver o que vai dar. Que foi até a hora que ele faz lá pro escanteio, que ele dá um toquinho na bola, e sai, e sai, e fica lá. Daí eu falei pro Ivan, falei, cara, o cara é um gênio, velho, vamos deixar ele no campo. Vamos, porque a gente precisa de um gênio dentro do campo. É. Então, foi uma atitude que se a gente perde aquele jogo, eu ia ser lembrado como gerente de futebol que não tinha comando, o Dorival era um cara que perdeu o vestiário e foi insubordinado, porque o Ganso fez um menino, fez o que fez, e o Santos perdeu o título por causa disso. E a gente tava na rua no outro dia, assim de claro, é o futebol. Daí deu tudo certo, todo mundo, e hoje eu conto com, ah, legal, não foi o problema. E a do Neymar com o Dorival... A verdade é que dizem que a briga foi com o Ivan, é verdade isso ou não? Não, é assim, a história eu já contei, agora já passou muito tempo, já foi assimilado isso. Eu e o Ivan, como eu falo, a gente ficava sempre nas cabines, ia jogar no Maracanã, ficava aí o Ivan e mais algum auxiliar, o Barbiroto, que era o preparador de goleiro, a gente ficava com a comissão e na vila, ou você sai uns 5, 10 minutos antes de acabar o jogo, das cabines e vai pro vestiário, ou você tem que esperar acabar, esvaziar e vai depois. O que a gente fazia? A gente esperava o jogo acabar, o pessoal ia pro vestiário, a torcida saía e tal, e a gente saia, você tem que sair pela rua pra entrar no vestiário. Quando deu a confusão, eu falei pro Ivan, vamos descer agora. Vamos pro vestiário agora, que vai dar confusão no vestiário. Ah, também acho, vamos. Daí a gente desceu. E daí quando dá a confusão toda, bateu o pênalti, não bate o pênalti, o Neymar responde, o Dorival discute, aquele negócio todo feio, né? Foi feio pra todo mundo. Teve a icônica entrevista do René Simões. Do René Simões também, que apagou fogo com gasolina, ao invés de ele ajudar, ele botou mais fogo ainda, porque tava na função dele, ele era o adversário, né? E... Na hora que entra no vestiário, tá eu e o Ivan só no vestiário, entre o Dorival Júnior primeiro e o Neymar depois. Bem na frente do jogador, porque acho que eles saíram rápido do vestiário. Daí na hora que entra, eu segurei o Dorival, falei, Dorival, calma, vamos resolver isso com calma, já passou, nós ganhamos o jogo e não sei o que e tal. E segurei o Dorival indo pra um canto. O Ivan foi e segurou o Neymar. Falou, Neymar, calma, calma, você tá com a cabeça quente, vamos não sei o que e tal. Porque o Neymar, cara, ele não era aquele moleque que fez aquilo ali. Ele era um cara sólido. pô, é um cara do bem pra caramba. Depois, eu não sei agora, faz, sei lá, cinco, seis, oito anos, não sei, o último evento que eu fiz com o Neymar foi aqueles joguinhos da Red Bull. Sim. Que tal? Eu fui como comentarista convidado pra fazer os comentários em espanhol daquele evento dele. Foi quando eu vi o Neymar. Ele tava no Barcelona, sei lá. Tava no Barcelona ainda, faz acho que cinco anos isso. Foi a vez que eu vi ele. Daí, se ele mudou ou não mudou, mas eu posso falar do Neymar que eu trabalhei. É um moleque de coração de ouro, um cara super do bem, craque, um dos maiores craques que eu já vi jogar, treinar no Neymar. E ele não era assim, sei lá, ele fez uma besteira. Deu um negócio lá. E daí na hora que tá esse, é, esse moleque, não sei o que, daí o Neymar fala, é, não sei o que, o que tinha, o Neymar jogou um copo de Gatorade no Ivan. E daí o Ivan falou, peraí, e daí mudou. O Dorival segurou o Ivan pra não começar uma confusão e eu segurei o Neymar. E não tem ninguém no vestiário. Daí começou a chegar os jogadores, começou a chegar a comissão técnica, daí a coisa esfriou, e daí teve toda a repercussão. Mas o negócio foi exatamente isso. Uma discussão, que daí o Neymar jogou o Gatorade nele, a água, o Gatorade, acho que era o Gatorade, no Ivan, e o Ivan falou, pô, aí não, eu tô querendo aqui, mas não teve agressão física, não teve nada, teve discussão de vestiário, que é uma coisa que acontece muito, que era normal, por isso que a gente tava lá. Só que na época, cara, era o Neymar, o Santos era o time que ia no Fantástico, ia no Faustão, ia no Jô Soares, ia em todo quanto é programa, era o Santos, só falava do Santos, o Santos é o time, é da moto, então deu uma repercussão gigantesca, e daí teve aquele negócio, né, de que afasta o Neymar, não afasta o Neymar, o Luiz Álvaro participou muito disso também. Ele fica fora do jogo contra o Guarani. Então, porque o Dorival queria afastar mais ele, e daí o Luiz Álvaro, que eu concordava com o Luiz Álvaro, falava, a gente não pode tirar o Neymar, nós vamos tirar o nosso ator principal da nossa peça de teatro, tem que botar ele no campo. Mas depois da treta ali, do vestiário, do Gatorade e tal, no outro dia, vocês não conversaram, chamaram o cara, não apazigou a parada? No mesmo dia, cara, no mesmo dia a gente falou, tem que apagar o fogo aqui, no mesmo dia já sentou todo mundo, daí conversou com um, conversou com outro e tal, amanhã e tal, daí veio o pai do Neymar no outro dia, o Dorival, todo mundo, reunião com o Luiz Álvaro, na sala da presidência, na vila. Eu lembro que o Neymar deu uma coletiva pedindo desculpa, falando que a mãe dele falou com ele. Cara, o que eu falei, o Neymar era um menino de ouro, naquela época, e estava ali e tal, e fez uma besteira, reconheceu na hora. Quando a gente saiu da vila e foi para o CT, ele já tinha visto que ele tinha feito cagado. E ele viu isso. Então, o que a gente combinou? Falou, vamos acertar, mas só que, cara, vamos dar uma multa no Neymar financeira, porque ele tem que dar, isso aqui não pode ficar barato. Só que também, chegamos no Dorival, e falamos, Dorival, a gente não pode afastar o nosso melhor jogador, cara. Vai ser contra todos nós. E eu acho que era um jogo contra o Guarani, e depois tinha o clássico contra o Corinthians. Daí eu falei, pô, a gente vai tirar o Neymar do Guarani e vai tirar contra o Corinthians, cara? Não. E daí a gente foi àquela conversa, o Luiz Álvaro daquele jeito dele, falando, Dorival, a gente convenceu o Dorival de afastar um jogo só, porque ele falou também, eu tenho que dar uma resposta para o grupo. Sim. Com razão, né? Com razão. No outro dia de manhã teve uma reunião, todo mundo com o grupo, só os jogadores, acho que foi os jogadores da comissão técnica e eu só. Com, no CT, daí o Neymar pediu desculpa para os jogadores, e depois ficou combinado que ele ia dar uma entrevista coletiva dizendo que ele errou, que ele realmente fez. Tudo que a gente pediu para o Neymar fazer, ele fez, mas não que ele fez porque foi obrigado, porque ele viu que ele tinha feito besteira, ele tinha que melhorar a imagem dele. E foi muito legal dos jogadores também, os jogadores compraram a ideia, os jogadores ficaram contra o Neymar na atitude que ele teve, mas abraçaram ele. Entendi. Então, aquele time foi muito legal, cara, era um time que tinha as confusões, era difícil segurar essa molecada, tem histórias aí para contar. Uma outra história também que é muito legal, o Dorival, ele gostava de, vai, vamos jogar contra o Grêmio, em Porto Alegre na quarta-feira, à noite. Não dá para voltar no mesmo dia? Não. Então, vamos dormir lá e vamos voltar na quinta de manhã. E daí, o Dorival gostava que todo mundo fosse para o hotel e não liberava ninguém para sair. Até um ponto que eu cheguei para ele e falei, agora temos que liberar os caras, meu. Esse time aqui é um time que tem muita energia, velho. Não adianta a gente descargar esses moleques. Daí, eu ia jogar contra o Flamengo no Maracanã, quarta-noite. Rio de Janeiro, dois caras. Daí, a gente teve uma reunião, daí eu falei, eu representando a diretoria aqui, vocês têm que se comprometer com a gente que vocês vão ser responsáveis. Não importa o resultado, jogando com o Vasco no Rio, jogando contra o Atlético em Minas, ou jogando contra o Remo em Belém e tal, depois do jogo de meio de semana, vocês estão liberados. Tem que voltar no outro dia, voltar não, a apresentação é no outro dia, sete da manhã, tomar café, às oito, a gente vai para o aeroporto. Os caras voltavam virados. E daí não, e daí o cara ia para a igreja, o cara ia para a night, o cara ficava no quarto, recuperando, cada um tinha, a gente deu essa liberdade para eles, apesar de ser um time muito novo, a gente deu a liberdade, só que ó, é um trato. Sete horas tem que estar lá, acabou. Cara, os caras não atrasavam um minuto. E daí, aquele negócio, o cara quer tomar uma cervejinha, vai e tal, e não, a gente não deixava os caras presos no hotel, porque daí eles iam tentar trazer para o hotel. E daí ia dar problema com segurança, ia dar problema com hotel. Hoje, cara, ia vazar na imprensa. Todo mundo, todos os hotéis, todo lugar que você vai, tem uma câmera filmando. Sim. Você sabe quem entra, quem sai no quarto, quem entra, quem sai do andar. Do corredor. Então, eu falei para o Dorival, falei, Dorival, vamos fazer um pacto com eles, cara, de confiança, porque a gente joga a responsabilidade para eles, e a gente dá o que eles querem, só que eles têm que fazer a parte deles. Porra, e foi daí que o time voou, porque eles sentiram que a gente confiava neles. E daí o time, foi demais. Então, essas particularidades que acontecem que o torcedor não sabe. Mas daí, assim, só para terminar essa questão do Dorival, vocês tiram o Neymar do jogo contra o Guarani, está tudo certo, ele vai voltar contra o Corinthians. O que eu ouvi do Luiz Álvaro, encontrei com ele pouco tempo depois do acontecido, e ele falou, estava tudo certo que ele ia jogar contra o Corinthians, e de repente, me vem a lista dos relacionados e o Dorival não colocou ele. Eu entendi aquele caso como de insubordinação do Dorival para comigo. Não, não. O presidente falou isso. Porque ele jogou, né? Joga, mas o Dorival estava fora. O Dorival não tinha saído ainda, tinha? Não, tinha. Dorival sai. Dorival não está no campo contra o Corinthians. Eu não lembro exatamente como foi, eu não lembro exatamente como foi. Mas aí, chegou naquela situação, falou assim, cara, a gente tem que tomar uma atitude. Não pode ficar desse jeito. Então, eu não lembrava que ele tinha saído que o Marcelo Martellotti, acho que assumiu, para fazer. E daí, ficou aquele negócio, né, cara? Era uma briga muito grande e daí o Dorival saiu. por causa desse episódio, né? Quem fala que foi ao contrário, não foi. Se não tivesse contido isso, ele teria continuado. Mas não foi exatamente só por isso. Eu acho que já tinha já um plano do Dorival também, tinha um plano também do Santos, eu acho que isso aí foi o estopim que deu, né? Para a saída dele, cara. Mas isso aqui foi, 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 eu não lembro exatamente se ele saiu nesse jogo e saiu. Ele saiu do meio, eu não lembro. Ele saiu do meio. Nesse jogo contra os Corinthians era numa quarta-feira-noite, jogo da Globo. O Dorival foi demitido na manhã daquela quarta-feira, então o Neymar derrubou ele. Não, o Neymar, o Neymar, cara, o Neymar, ele estava, já tinha se arrependido, pedido desculpa, estava tudo certo. A questão foi com o presidente. Eu acho que, para falar, não foi o Neymar que derrubou ele, eu acho que foi esse acontecimento que derrubou e o desdobramento. O desdobramento. Não foi que o Neymar chegou e falou assim, não, é ele ou eu, nada disso. O que aconteceu depois ficou uma situação muito complicada de administrar. E era uma questão de tempo do Dorival. Ele achava que o Neymar tinha que estar fora, o presidente não, se não se entender, ele falou, tá bom, então tchau e acabou. Entendeu? Caraca. Mas isso aí foi uma pena, de verdade, cara, porque... Uma pena, aquele time poderia ser o campeão brasileiro, cara. Podia, cara, e foi depois da Libertadores, mas aquele time tinha uma unidade, assim, um astral, que em poucos times que eu trabalhei tinha, era todo mundo... aquele negócio de dancinha era muito louco, eu sou palmeirense. Cara, aquela vitória que o Palmeiras tem contra esse Santos em... Do Armeireixo, cara, aquilo pra mim, o Palmeiras vivia tempo de vacas magras, tinha um time limitado, aquilo foi um título pro Palmeirense, ganhar do Santos na vila de virada com o Dancinha, provocando os caras também, pô, esse time é histórico, eu não gostava das dancinhas, eu ainda brigava com os caras, né? Deve falar assim, pô, vocês putas, vocês ficam com essas dancinhas, tá bobeira, meu pai... Daí, não sei quem que foi, cara, não sei, um deles, cara, um deles, é que tinha muito filho da mãe no negócio, um deles recuperou uma comemoração minha, quando eu jogava no Santos, que eu caí, estribuchava no chão, daí colocaram num vídeo que a gente foi jogar em algum lugar no ônibus, ele falou, pô, Jamérico, vê esse vídeo aí, não sei o que e tal, que você fica falando que as nossas dancinhas são feias, que você não faria, que você estivesse jogando, não sei o que, olha aí, pô, e daí aparece uns 3, 4 lances, deu comemorando gol, umas comemoração ridícula, de verdade, de verdade, eu senti a vergonha minha, mas daí os caras, tá vendo? Daí depois dessa, eu falei, ó cara, vocês fazem o que vocês quiserem, vocês só não vão tomar cartão, só não vão tomar cartão amarelo com essas palhaçadas de dancinha, de tirar camisa, de botar a máscara. Até nisso você tinha ali uma... Preocupação. Uma preocupação. Cara, tinha, meu, porque imagina, você tá jogando, o Neymar faz um gol, tira a camisa, toma amarelo, daí ele põe a mão na bola do vermelho, expulsa e a gente fica sem o Neymar. É, 2011 aconteceu isso com a máscara. Com a máscara. É. Então eu tinha, a gente tinha essa preocupação, né, de... de estar orientando eles, porque era moleque, era moleque cara. E como foi que você percebeu ali, enquanto dirigente, vendo aqueles primeiros... Você falou que esse time aqui é acima do que eu pensei que eu ia pegar... Você falou, ah, quando me deram os nomes, pensei numa parada... Olha, no meio de tabela aqui, mas não vai cair. Quando que você falou, cara? Cara, a gente começou, a gente começou o campeonato Paulista mal. Não começou bem o Paulista, que a gente foi campeão, a gente não começou bem. Teve um jogo, que eu acho que foi contra o Rio... Eu não sei se foi contra o Rio Branco, mas... Eu acho que foi em Americana. Em Mogi. Eu acho que foi com o Mogi Mirim, que o time perde ou empata, o segundo ou terceiro jogo, a torcida reclamando, a torcida vaiando, os meninos. Eu falei, caramba, meu... Será que a gente acertou? Daí me deu aquela dúvida, né? Daí... Depois desse jogo, teve um jogo em casa, a Vila, os moleques começaram a jogar, daí o time começou a engrenar. Eu falei, cara, a gente acertou. Não sei aonde vai chegar esse time, mas a gente acertou. E daí o time começou a andar, e começou a andar... Daí da metade do Campeonato Paulista pra frente, e daí acho que já começou a Copa do Brasil também. E daí teve lá, ganhou de oito, ganhou de sete, ganhou de dez, ganhou... Daí... Daí pegou o Palmeiras, ganhou do Palmeiras, daí pegou o Corinthians, ganhou do Corinthians, daí pegou o São Paulo. Tem um jogo emblemático, cara, que foi... Foi a estreia do Robinho. Contra o São Paulo, na Arena Barueri. Aquele jogo, eu acho que foi o jogo que eu falei, ah, os moleques vão... É, acho que ali... O céu é o limite, cara, que o Robinho faz um gol de chaleira. É. E o Neymar vai bater um pênalti no Rogério, e o Rogério... Dá a parada, com o Rogério Sêne, cara. É. O Neymar fez... Daí o que eu vi, eu falei, ah, esses moleques não tem freio, cara. Não tem mais. Personalidade, né? E ganharam num São Paulo bom, num time bom. Esse jogo foi o primeiro jogo do Robinho e Neymar juntos, parecia que eles jogavam juntos há 20 anos. Toca de primeira, tabela, os caras... Você vê, genialidade, o Robinho mudou esse time, velho. Mudou. O Robinho, ele subiu de patamar. O time ia ser bom. Ia ser. O Robinho ficou muitíssimo bom. Muitíssimo bom. Ficou muitíssimo bom. E ele encaixou... Porque eu falava pro Robinho, eu falava, Robinho, você tem que ser o capitão da bagunça, velho. Porque esses moleques vão aprontar. E você tem que segurar eles, cara, porque até um ponto eu tô aqui ajudando, o Dorival tá ajudando. Tem o Dracena, que é o cara também, que o Dracena é um cara mais sério, o cara de respeito, que o Dracena falava, os moleques que abaixavam a bola. O Léo também, que eram os jogadores mais experientes. Então, daí dava uma segurada. Tinha o Germano também, que era um cara que a molecada... O Bruno, Roberto Bruno também, que era o cara que era da... O Pastor Bruno. É, o Pastor Bruno, mas, cara, o time de futebol, cara... Tem de tudo, né? Tem o cara que vai pra igreja, tem o cara que vai pro pagode, tem o cara que vai pra Macumba, tem o cara que reza... Tem o pobre, tem o rico, tem o branco, tem o preto. O futebol é assim, cara. É isso. É como a vida, né? E a gente tem que conviver com isso. Eu sempre aprendi a conviver com isso, cara, porque desde pequeno, eu vivo no vestiário, no meio do futebol, cara, e teve times que eu joguei na base mesmo, que o cara chegava pra treinar com motorista particular e jogava no time. E tinha o cara que não tinha dinheiro pra pagar, tinha que pular a roleta e tinha que ir pro clube pra comer, porque em casa não tinha pra jogar. E a gente jogava junto, se dava bem. Então, acho que o esporte tem isso. A gente tá falando tanto hoje de inclusão, de todo mundo estar pensando igual, mesmo sendo diferente, tem que estar junto. Cara, o futebol sempre foi isso, cara. E Jamel, uma dúvida que eu tenho, assim, você fazendo parte de um time tão vitorioso como esse, que marcou a história e tal, o que você acha que faltou pra você na tua carreira de executivo em termos de continuidade? Porque a gente vê, por exemplo, Alexandre Matos, que é um cara que costuma estar sempre procurado, trabalha em grandes clubes, o Rodrigo Caetano. E a gente vê, assim, que é um profissional que falta no futebol brasileiro. Um cara... Os clubes buscam sempre os mesmos, né? Sempre os mesmos e tal. Porque esse setor do futebol é escasso de profissionais. Exatamente. E você que teve um trabalho tão... Eu fico pensando, assim, como o Santista vendo o Falcão assumir o tanto de barbaridade que ele fez no ano passado, que culminou, pra mim, é um dos principais... O principal culpado é quem colocou ele lá, né? Vamos colocar... Colocar os pingos dos is. Mas pro Santista ver aquilo, e aí, sei lá, de repente o Jamel ir lá comentando o jogo. Não tenho dúvida que você poderia ajudar mais do que o Falcão. E é uma opinião minha. Não quero nem que você entre nessa seara, mas... O que você acha que depois desse episódio aconteceu pra que a tua carreira não tivesse seguido os padrões desses caras que eu citei da gestão esportiva? Cara, isso é uma pergunta muito legal, cara, que eu gosto de responder, porque muita gente pergunta isso, fala, né? E pode ver que sempre que alguém demitido no Santos de gestor ou no São Paulo tava falando Ah, o Jamel ele não sei o que, o Jamel ele não sei o que lá, e tal. Só elogiando. Cara, primeiro que o Falcão eu acho que foi um erro. O Falcão é meu ídolo de infância. Quando eu tinha meu time de botão lá, eu tinha a Roma porque era o Falcão. Quando o São Paulo, ele veio pro São Paulo, ia ver jogo do São Paulo por causa do Falcão. Ele é meu ídolo de infância. Quando eu brincava na escola, eu era o leão no gol, né? Era o leão, que eu era o fã do leão e jogando era o Falcão. Era o Falcão careca, os meus ídolos de infância. Então, o respeito que eu tive pelo Falcão e tal, mas eu acho que ele foi o cara errado na hora errada. Ponto. É a minha opinião do gestão. Quanto ao que você me perguntou, cara, por que são sempre os mesmos? Porque na minha opinião, a função mais importante e a mais desgastante do futebol é o executivo de futebol. O cara não vive. Eu não vivi. Eu fiquei em Santos um ano e meio, um pouquinho menos de um ano e meio. Eu morava em frente à praia, eu fui na praia uma vez. E tive que voltar para o CT porque o Wesley e o Robinho brigaram lá, me chamaram, falaram, pô, os caras estão aqui brigando, não sei o quê. Um quebrou o espelhinho do carro do outro, não sei o quê. Eu lembro esse episódio. E daí, Jameli, vem para cá, meu, que os caras estão brigando, está o maior clima aqui. Na hora que eu chego, estão os dois abraçados, chorando e falaram, você é meu irmão, não, cara, desculpa. Vocês me tiraram no último dia que eu tenho de folga para vir aqui. Parece dois molecão que eles tinham brigado. Eu vou falar, acho que o Wesley jogou o Robinho, acho que jogou apostando, se eu matar essa bola jogando sinuca, eu vou quebrar teu celular. Daí ele matou a bola e quebrou. Daí o Wesley falou assim, eu vou pegar e vou quebrar o retrovisor do teu carro. O Robinho tinha um Audi que eu nunca vi. Só ele tinha aquele Audi. Daí pegou, acho que o Taco, deu uma tacada, o Taco quebrou o retrovisor do... E daí foi aquela confusão, o jogador apartando. 60 mil reais o retrovisor. Não, valia meu carro. O retrovisor do carro do Robinho valia meu carro. E daí eu voltei para o CT, porque os seguranças me ligaram. Na hora que eu cheguei eu estou os dois abraçados, já está tudo resolvido. Então eu falei, pô, só para você ver como é a vida. Porque o treinador, acaba o jogo, vão xingar ele de guardiola, vão xingar ele de burro, ele vai chegar no vestiário, vai pegar as coisas, ele vai para casa, vai pensar no treino de amanhã. O jogador vai pegar a chuteira, vai deixar lá, vai para casa, vai descansar, recuperar, treino de amanhã. O massagista, o fisioterapeuta, o gerente de futebol vai acabar o jogo, começa a trabalhar. Porque daí o técnico vai falar assim, pô, eu não estou contente com o Rodolfo, porque o Rodolfo fez isso no campo e tal. Daí vai ligar o empresário do Rodolfo e falar assim, pô, o Rodolfo ficou no banco de reserva, não jogou, não sei o que, você tem que administrar. Daí vai ligar o presidente, fala assim, pô, o Dorival tirou na final da Copa do Brasil, tirou o ganso e colocou o Marquinhos. Pô, puta substituição. Daí vai o Marquinhos, faz o gol e a gente é campeão. Daí liga o cara da imprensa que quer marcar uma entrevista coletiva com o Neymar. Daí liga o Neto do marketing lá, o Armênio Neto, dizendo, fala, o Neymar tem que fazer um comercial no Rio de Janeiro amanhã às três da tarde do Tênis Pé Baruel no Rio de Janeiro. Só que daí tem treino marcado às três. Daí se liga para o Dorival, dá para liberar? Não, ele é jogador, não é ator, não sei o que, põe lá. O gerente de futebol, cara, ele está ali 24 horas por dia e chegou numa época, eu fui gerente de futebol no Barueri, a gente foi campeão no interior, aquele Barueri que subiu da A2, da A1, blá 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 blá. Chegou a jogar. Tinha o Assunção? Ou não? Não, o Assunção veio depois. Era o time do Thiago Humberto, era o time do Pedrão. E, cara, foi muito bem. Por causa do Barueri, me chamaram para trabalhar no Curitiba, onde eu conheci o Dorival. E o Curitiba foi campeão dentro da arena contra o Atlético, depois de não sei quantos anos e daí eu saí do Curitiba depois. O Dorival saiu, eu saí depois e tal. Então, por onde eu passei, eu fui bem, cara. E no Santos, esse trabalho foi sensacional. Só que a carreira estava, cara, caminhando, decolando, né? Eu não via meu pai. Meu pai ficou doente, eu não via meu pai, eu não via minha mãe, eu tenho três filhos. Eu não via meus três filhos. Eu chegava na vila, sei lá, às sete, fazia o que tinha que fazer, ia para o CT às oito. Ficava no CT das oito às dez da noite, cara. E meu telefone não parava de tocar. Eu não vivia, cara. Não tinha tempo. Daí chegou uma hora essa profissão você precisa ter... Cara, você tem que viver. Eu não sei fazer as coisas na minha boca. Eu ficava lá direto. Se tivesse que ficar até as três da manhã, eu ficava. Então, cara, você chega uma hora que você vê que, cara, eu preciso dar uma... dar uma pisadinha no freio, né? Eu tinha muita vontade de ser treinador também. Porque eu sempre fui gerente de futebol. Eu nunca fui treinador. Daí, deu a oportunidade de ser treinador. Eu falei, vou ver. Cara, fui, não deu tão certo como gerente. Eu como treinador, meus números como treinador são horríveis. Como gerente, são excelentes. Daí, eu comecei a ver. Só que, cara, para você voltar, eu saí do Santos, não saiu legal. Foi uma coisa meio... cara, eu não esperava o que aconteceu. Então, você começa a ver, fala assim, vale a pena? eu dedicar, vou ficar careca, vou ficar gordo, vou ter infarto, vou dar um treco daqui a pouco aqui, porque, cara... É estressante. Imagina, você está ali, é a tua vida. Sim. E hoje, eu falo assim, eu estou há cinco anos, cara, invicto. Eu não perco um jogo há cinco anos, cara. Porque eu comento. Daí, é Santos e São Paulo. Se o Santos ganha, o São Paulo ganha, eu fico o mais contente, o mais feliz. É Santos e Flamengo, o Santos é campeão, o São Paulo é campeão, eu fico... Só que, cara, acabou o jogo, eu faço o pós-jogo, como comentarista, vou para a minha casa, cara, e durmo. E durmo. Sem intenção. Eu vou pensar no outro jogo que eu vou comentar, que é a Copa da Federação, o campeonato alemão. E comento o jogo. E se o Frankfurt ganha do Borussia, eu comento, dou a minha opinião, acaba o jogo, vou para casa, cara. Eu acho que acontece muito isso com o Município. Você não tem mais tesão de ser dirigente. Cara, teria se pegasse o Luiz Álvaro de novo e me ligar. Eu tive várias propostas. Tá. Não vou falar dos clubes, porque não tem porquê. Várias propostas, time grande, de primeira divisão. Pô, Jameli, vem trabalhar aqui com a gente, de diretor de futebol, tal, o projeto é esse, tal. Uns eu não confiei no projeto. Outros, eu, cara, tinha que mudar a minha vida toda, morar longe de São Paulo de novo. E, cara, meus filhos estão, hoje já estão grandes, mas estavam crescendo. Pô, não dá. Então, foi passando, cara. Mas se tivesse uma oportunidade de voltar a trabalhar como gerente de futebol, como executivo de futebol, um cargo, depende do clube e depende das pessoas, eu voltaria. Eu voltaria. Então, você acha que hoje os nomes que se repetem, Alexandre Matos, Rodrigo Caetano, esses caras, se repetem porque a profissão de gerência de futebol é muito estressante e muita gente não quer trabalhar nisso? Não, primeiro porque os caras são bons. Eles são bons. Esses caras que estão falando de Thiago Escuro, o próprio Anderson Barros, o Palmeiras tem seus menores. Os caras são bons. Por isso que eles estão e são bons. Eles têm uma vantagem porque eles já têm um nome e têm pouca concorrência. É, então. Têm pouca concorrência. Não são, que nem um jogador, você quer contratar um centroavante, você escolhe no mundo todo. Para ser um gerente de futebol, você não consegue. Você tem esses cinco, seis que são os caras de time grande que são bons, fazem bons trabalhos. Não se trazem, inclusive estrangeiros, para essa questão para cá, cara, sei lá, Cara, eu acho que não dá certo o estrangeiro, porque, meu, o futebol brasileiro tem suas peculiaridades. Aqui é de Abuticaba, né, cara? Cultural, né, velho? Que país do mundo? Você vai chegar para um espanhol para vir gerente aqui e vai falar assim, você tem um campeonato regional, você tem que jogar em Mirassol. O Abel fica maluco aí. Os caras não entendem que tem um campeonato regional. E que é importante, né? E é mais importante um Remo Paissandudo do que o cara está jogando a Série B. É mais importante um Grenal, é mais importante um Bavi. O cara não entende isso. Eu tenho um monte de amigos japonês, espanhol, os caras vêm para cá, os caras falam, não, vocês dão importância para jogar no estado de você? Quatro meses, seis gatos. E a liga, né? E a liga? E o brasileirão? Eu falo, não. Cara, tem que ter o regional. E eu também concordo, eu acho que não tem que acabar. Está muito... Está melhorando ultimamente. É muitas datas, são muitas datas, né? É complicado, mas eu acho que tem que ter o regional, cara. É a salsa que tem. E eu que trabalhei em time menor, em time pequeno, que o campeonato regional é a única competição que os caras têm, cara. O Juventus. Eu sou o Juventus da Moca, tenho as escolinhas do Juventus hoje lá. Como treinador, eu estou dando treino para a molecada de 5 a 14 anos e estou gostando mais do que quando era treinador profissional. Porque é muito mais legal dar treino para moleque do que para o Marmanjo. Porque, puta, a molecada, você fala, eles aprendem, ele vê que dá certo. Cara, é muito bom. Então, eu acho que tem que ter os regionais, mas os estrangeiros não dariam certo aqui, cara. Como treinador, sim, porque é uma coisa mais particular ali. Agora, do cara negociar, do cara estar ali, falar com o jogador, entender, calendário, ir na federação, ir na CBF. Porque o gestor de futebol, cara, o gestor de futebol, ele não é aquele que está ali... A gente tem a ideia de falar, o cara contrata, está ali no campo, tira foto, apõe a camisa no carro. Cara, eu fazia um cheque de todos os cartões amarelos do meu time, todo jogo. Eu tinha uma... uma prelice, uma prelice, não, uma cadernetinha, que... eu ia ticando. Porque imagina, cara, você como gerente de futebol, você põe um cara com três amarelos para jogar e o time perde seis pontos, cara. É responsabilidade do gerente de futebol, do diretor de futebol. Cada time tem um supervisor, um vice de futebol, cara. cada time tem um nome, mas é responsabilidade dele, cara. É responsabilidade de ver o contrato do Zé da Silva, que vai acabar no final do ano, não esperar dar seis meses para renovar o contrato do cara, esperar. Eu tinha na minha sala um painel que tinha jogador verde, amarelo e vermelho. Vermelho era um ano e meio para acabar, de um ano e meio a três e de mais de três anos. Para quem não se lembra, o Santos em 2018 foi eliminado do Mal Libertadores porque escalou o Carlos Sanches de maneira irregular num jogo contra o Independiente da Argentina que sabia, o Independiente sabia porque o Carlos Sanches tinha tomado um... Na Sul-Americana pelo River. Um jogo da Sul-Americana jogava pelo River. Do outro ano ele tinha que cumprir na mesma competição. E aí tinha cumprido na competição da Comebol, né? Poderia ser a Libertadores. Sim, o Ano-Americano. E aí ele foi contratado, jogou os caras... É engraçado, porque teve um almoço entre os presidentes, se eu não me engano, se eu não me engano era o Pérez, era o Pérez, era o Pérez, almoçou com o presidente dos caras, só que o cara ofereceu o melhor prato lá e tal, e daqui a pouco bateu nas costas e botou no pau. O Santos perdeu de 3x0 um jogo que foi 0x0. Aí o Cuca, que tinha acabado de assumir no lugar do Jair Ventura e tal, chegou aqui tendo que virar um jogo de 3x0 que tinha perdido lá. Foi 0x0 de novo, o Santos foi eliminado. Aquele jogo no Pacaembu que o Santos tinha que reverberta, deu a confusão e tal. Exatamente. Então, mas cara, mas daí é uma coisa, né? O cara do Independente, talvez ele não foi ético, mas ele não foi nada errado. Quem tinha que ver era o Santos. Era o Santos. O Santos tinha que ir atrás do cara, contratou o cara, que eu falei, eu tinha lá um checklist, eu falei playlist, não, um checklist. Eu tinha um checklist lá, cara. Hotel, fechou. Viagem de ida, viagem de volta, fechou. jogadores que estão em condições, fechou. Restaurante na volta depois do jogo, pá, 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 pá. Eu tinha 20 coisas. Eu tinha um cara que me ajudava nisso, né? Um cara sensacional, o Carlinhos, o Carlinhos japonês, que era o cara que ia na frente, fazia o check-in. O jogador chegava, pegava o bilhete e embarcava. Já tinha tudo feito. Chegava no hotel, já estava feito o check-in do hotel. O Carlinhos fazia tudo isso, era o meu braço direito. Então, a gente tinha uma pasta, a gente conferia tudo isso junto, às vezes com o advogado do time também. E é verdade que o Muricy fala que jogador mais ou menos, jogador bom não dá problema, que dá bom não dá problema mais ou menos. Concordo 100%. E aí outra, o jogador bom ainda te resolve. O mais ou menos ainda te atrapalha e não te resolve. Então, e cara, mas é assim, o cara que trabalha com futebol, quando eu chegava lá, eu ficava na sala do setor, do setor do setor, do lado tinha a sala do advogado, tinha a secretária, tinha a sala da comissão técnica. Quando eu chegava lá de manhã, com a secretária e tal, não sei o que, ia na sala do treinador, passava na sala do médico, e aí, tem alguém machucado, vai voltar alguém e tal. Quando eu não tinha nenhum problema, cara, eu ficava desesperado. Não é normal isso. O morro está muito quieto. Não, está muito quieto isso aqui, cara. Tem alguma coisa que está acontecendo que não está legal. Porque o futebol é problemas, porque é dinâmico. É o cara que se machuca, é o cara que está acabando de encontrar. É o cara que brigou com a mulher e está pé da vida e chegou atrasado. É o cara que saiu, tomou uma e tal, o que acontece? É o cara que está pé da vida porque o técnico não pôs ele, daí vai reclamar com o empresário, o empresário, vamos arrumar um time para sair. É o dia a dia do futebol, cara. É a grama do campo que não cortou e daí vem o jogador e fala, tem tudo isso, é normal. Por isso que eu falo, o gestor do futebol, o Dorival fala uma coisa que é engraçada, ele fala assim, vocês são que nem cachorro, um ano na vida de vocês vale por oito na vida de um trabalhador normal por causa da pressão, porque é muito estresse. E é muito mais curto, não é verdade? É muito estresse. E cara, é um negócio, você tem dinheiro e tem resultado, você é o melhor gestor do mundo. se você não tem um dos dois, é pepino. E Jamel, uma coisa que eu fico pensando, você como gerente, tendo que lidar com jogadores, dar conselho, porque também tem a coisa de você ter sido um gerente, foi ex-jogador, que os caras podiam pegar a tua comemoração e te confrontar, porque os caras respeitavam, porque sabiam que você também tinha vivido e vivenciado todos os problemas inerantes da profissão. E hoje a gente vê um mundo diferente, que o Messi, numa decisão super polêmica, ontem foi eleito o melhor do mundo, numa contagem lá que não colocava a Copa do Mundo, era um dia após a Copa do Mundo e ele com seis meses de Paris Saint-Germain e seis meses de Miami lá foi eleito o melhor do mundo e tal. Mas quem consegue dizer, óbvio que ele não foi o melhor do mundo na temporada, mas quem consegue dizer que o Messi ainda não é o melhor jogador do mundo como jogador e ele só é por conta das escolhas que ele teve na carreira dele, o Cristiano Ronaldo é o exemplo master de um cara que tá aí há quase uns 40 anos, quer jogar mais uma Copa do Mundo, continua se cuidando. Artilheiro do Mundo, né? Exato. E aí eu fico pensando, assim, como que um dirigente, um gestor, um cara que tem essa ascensão sobre atletas jovens, lida com o ímpeto desse moleque de querer aproveitar toda a grana que ele tá tendo, aproveitar o fato dele ser conhecido, o cara sai na rua, a galera sabe quem é o cara, o assédio, possibilidade de fazer coisas que ele nunca teve possibilidade de fazer, geralmente esses caras vêm de uma baixa renda do caramba e aí sofrem, como o pão que o diabo amassou e de repente vê um mundaréu de grana. E aí tem esses contrapontos que eu citei, que são esses caras que são os caras que realmente fazem diferença no futebol, que são os caras que focam pra caramba. O Jorge Jesus deu uma declaração essa semana comparando o Neymar e Cristiano, dizendo que o Neymar é um cara fantástico, tudo que você falou do Neymar, um cara fantástico, um cara que eu me surpreendi positivamente com ele, tudo mais, só que percebo que ele ama mais outras coisas na vida do que propriamente futebol, diferente do Cristiano Ronaldo. Como que um dirigente deve mostrar isso pra molecada de hoje em dia, que eles precisam ser profissionais, como parece que o Vinícius Júnior tá sendo, o Rodrigo tá sendo, o Hendrick. Cara, eu acho que esse debate, essa discussão vai além do futebol, né, cara? Vocês quase tem idade pra serem meus filhos, eu tenho uma filha de 29 anos, uma de 28 e um filho de 24. Então, eu passei por essa transição como pai do meu pai comigo. O meu pai, eu não tinha celular, meu pai falava, quando seis horas você não estiver em casa, você vai tomar uma chinelada. Não tinha o celular pra mandar uma mensagem, ou a volta pra casa. Você tinha que confiar. Você podia jogar bola na rua o dia inteiro, mas seis horas tinha que estar em casa. Então, eu acho que é uma mudança da sociedade. Eu acho que eu, como pai, vocês também, não sei se vocês já são pais, vocês são filhos, vocês são irmãos, vocês são irmãos mais velhos. Eu acho que a sociedade mudou, cara, e mudou muito rápido. E você tem que se acostumar. como que o gerente de futebol, o gestor de futebol lida com isso, cara? Como eu lido com meus filhos. Eu tenho que falar, o certo é isso. Você está ganhando tanto pra fazer isso, você tem direitos e deveres. Se você não está cumprindo os seus deveres, daqui a pouco você não vai ter direito. Sim. Então, concordo, cara. Talvez se o Neymar, vamos dizer, um exemplo do Neymar, mas eu acho que tem vários exemplos que a gente pode falar. O do Pato. Nossa, esse é um exemplo claro. Sei lá, o Luan. Nossa, outro. Jogadores que, tecnicamente, sensacionais. Eu fico com dor. O próprio Ganso, cara. Eu acho que o Ganso tinha que ter uma carreira melhor do que ele teve, cara. Também acho. Ele foi bicampeão da Libertadores, quase ninguém é. Naquela época, você também falava que o Ganso era o melhor? Cara, eu tinha a ideia, assim, se me desse pra escolher Neymar ou Ganso, naquela época, eu escolheria o Ganso. Eu também. Porque o Ganso faria com que os outros, em volta dele, jogassem melhor. O Neymar era mais espetacular. E o Neymar resolvia sozinho. Sim, sim. Cara, qual foi o último camisa 10 do Brasil que não tem mais essa posição? Qual foi? Mas, cara, é que nem o Ganso, eu acho que era um cara que tinha que ter jogado uma Copa do Mundo. Sim. 2010, acho que tinha. Ele tinha a bola pra isso, cara. E daí, por uma questão, daí a lesão, escolhas erradas, de time, foi num time que pensou que ia dar certo ou não deu. Tudo bem, eu tive decisões erradas também na minha carreira que se eu tivesse tomado diferente, poderia ter tido uma carreira melhor como também poderia ter tido pior. Sim. Você não sabe o dia de amanhã. Mas tem alguns jogadores, cara, o Ganso é um deles, que, cara, sei lá, da minha geração, o Djalminha, cara. Pô, o Djalminha tinha que ter jogado uma Copa. O Alex, o Sávio. Não foi quase a cabeçada, né, do técnico. Cara, então, mas não jogou por uma questão que ele errou, uma questão que o outro ia jogar se machucou, uma questão que a minha chance de ter ido por uma Copa do Mundo, que eu acho que eu não teria a condição de ir, porque na minha geração tinha muita gente melhor que eu. E eu faço essa análise e falo sem nenhum problema, cara. Tinha, pô, pra eu jogar na seleção tinha que sair Romário, Bebeto, Rivaldo, quem mais? Giovani, Ronaldinho Fenômeno, Sávio, Juninho Paulista, Edmundo, Zé Roberto, Dodô. O Dodô é depois, mas o Dodô é outro também, Luiz Fabian. Se você jogasse hoje, acho que você iria, cara. Então, não sei se hoje eu iria, eu acho que eu teria mais chances. Mas, cara, nessa época, você ia pra seleção, cara, como você vai pra seleção desse jeito? Eu acho que eu tinha bola pra jogar mais na seleção, eu fui pra seleção poucas vezes, pré-olímpico, a Copa da Confederação e tal, cheguei a ir pra seleção com o Zagallo, eu tive também, é outra coisa, eu tive, eu acho que a oportunidade de trabalhar com três caras que pra mim são referência como treinador, que é Zagallo, Telei e Muricy. da base do São Paulo pro profissional foi o Telei, cara. Então, você já dá um carimbo na tua carreira, pô, o Telei te viu e gostou. Depois que ele me coloca pra seleção, eu Zagallo, eu falei, porra, cara, é o maior vencedor do mundo no futebol, te chamou pra seleção. E do Muricy, cara, porque o Muricy, cara, foi legal porque ele começou com a gente junto, né, era o time lá que virou o Expressinho depois, que era o time que era do São Paulo, que era o Silva, né, o treinador do Silva, que pra mim é o melhor treinador da categoria de base que já existiu. Ele montou um time que desde os 14 anos jogava junto, que foi campeão infantil, juvenil, júnior, aspirante, virou o Expressinho, foi campeão e foi a base do São Paulo do Muricy. E o Muricy acompanhou essa trajetória. Primeiro era o Márcio Araújo, o treinador, depois o Oscar Bernardi, o Oscar, zagueiro da seleção. Sim. E depois o Muricy. Então, cara, esses exemplos que eu uso, você falou como que o gerente de futebol tem. Cara, eu falava a coisa do Telê pros meninos do Santos. O Telê era assim, né, ele mandou o Macedo tirar o cabelo, a história clássica. O Macedo, várias, né. E o Telê, pra mim, cara, era um cara muito na frente do tempo dele, porque hoje a gente fala de coaching. Eu fui estudar coaching, fui ser coaching, fui fazer curso de psicologia esportiva, tal. O Telê era um coach, cara, na década de 80. Ele tinha dinâmicas, ou ele tinha prazes que hoje a gente acha que tá na moda, que é modernidade, e o Telê já falava, cara. Sim. Eu vi uma entrevista do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, falando isso. Que o grande ídolo dele como técnico é o Telê. Do Guardiola. Cara, o Telê era sensacional, cara. E a gente vê hoje coisas que o Telê fazia lá e que a gente, né, eu vejo que também tem muita gente modinha aí falando coisa, que não tem argumento, não tem pra falar. Fala, não, é novidade, inovação no futebol. Cara, o Telê já fazia. O Falso 9, cara, o Tostão fazia isso com o Zagaro em 70. 70, é. Aí o Falso 9, beleza, tudo bem, valeu. O Telê tem uma entrevista dele pro Roda Viva, que até hoje reverbera e tal, que ele fala, perguntam pra ele, quem pergunta é o Dr. Osmar, falecido Dr. Osmar. Crack também. É, pergunta pra ele assim, cara, quem que você prefere, o Van Basten ou o Romário? Aí ele fala assim, aí ele pensa, fala o Van Basten, aí ele fala assim, se eu te falar que o Van Basten já tá resolvido na vida financeiramente e o Romário tá, cara, galgando pra chegar lá. Aí então eu vou no Romário. Cara. Porque o jogador precisa de fome. O Abel compartilhou esse vídeo quando estavam pressionando o Palmeiras pra contratar craques aí ano passado. Ele postou essa frase e aí o que eu te pergunto, na tua época, pô, você falou, 95, profissional. O time do Santos ainda tava na praia. Hoje em dia, o moleque, por exemplo, você tem aí, vamos por Ava, jogando o Santos, jogando a Copinha São Paulo. Ah, depois da Copinha São Paulo vão subir, sei lá, o Ian, que eu gosto muito, camisa 8, o Enzo lá, que é o boliviano e o camisa 10, o Miguelito. Esses moleques não chegam ganhando menos de 50 conto no profissional. Hoje, assim, não tô dizendo que não merece, tá? Não quero nem entrar na questão do mérito. Então, na questão de que o mundo mudou, esse 50 conto pro brasileiro é um salário de ponta no profissionário do Brasil, como país. E o moleque começa no profissional, a gente não sabe nem se vai virar ou não, já começa com isso, não sei o que, daqui a pouco faz dois, três jogos bem, tá sendo reconhecido. Você acha que essa... E outra, digo mais, o sonho do moleque é nem jogar no profissional, é ir embora e tal. Você não acha que essa ascensão muito mais rápida do que se dá antigamente, inclusive financeiramente, faz com que muitos percam a fome, parte, e isso talvez se explique como parte de um problema pra que a gente também forme menos atletas em quantidade do que formava antigamente? Bom, vamos lá. Primeiro, eu tô de acordo com você, né? Segundo, a frase do Tele, ele falava pra gente, no meu time eu quero cachorro magro. É isso, é isso. E eu uso, eu fui dar palestra na OAB, depois uma das coisas que eu faço hoje em dia é eu dou palestra em empresas, e eu falo isso na palestra, eu mostro imagens nossas do futebol e do Tele falando, eu quero cachorro magro, o que é o cachorro magro? É aquele cara que quer, é o cara que se tem que treinar na praia, treina, é o cara que tem que treinar na chuva, não vai reclamar, é o cara que quer. O outro que já tá com um salário de 50 mil, 50 mil é pouco até, tem uns que estão mais. O cara tá contente, né? é diferente. Primeira coisa, sempre foi diferente o mundo do futebol do mundo nosso hoje da vida, que eu digo, normal. Um cara que trabalha numa empresa, o cara que é empreendedor, o cara que trabalha num banco, numa repartição pública, o cara que tem uma loja, tem um comércio, os valores são outros. O futebol é diferente. Como a Fórmula 1 é diferente, como a NFL é diferente, como a NBB é diferente, cara, cada um tem a sua função, eu sou a favor de... Se tem um moleque de 17 anos e um time tá pagando 100 mil reais pra ele, é porque ele merece, ele paga e tem alguém que acha que paga. Eu não acho que o moleque tá errado, eu acho que o mercado, tá inflacionado o mercado, é outra coisa, mas se tem gente que tá pagando isso, é porque tá recebendo pra pagar isso. Exato, total. Então, o Serginho Schuapa falava pra mim, pô, alemão, ele me chamava de alemão, né? Pô, alemão, não sei o quê, você não joga nada? Pô, você que... Se você tivesse feito metade dos gols que eu fiz, o teu salário é 10 vezes maior do que quando eu jogava, não sei o quê. O Serginho brincava comigo isso em 95, porque já tinha essa diferença, pô. Já, claro. Quanto que o Serginho Schuapa ganharia hoje se você estiver jogando no São Paulo? Tá bem, tá mal. No São Paulo. Quanto ganharia o Zico hoje? O Zico estaria ganhando... O Zico estaria no Real Madrid, cara. É, fácil. Não, e ganhando quanto? Então, eu acho que é a evolução. Eu acho que é normal e tem que pagar. O Cristiano Ronaldo vai parar, vai ganhar o salão que ele ganha, o Neymar ganha, o Messi, né? Cara, tem que pagar. Eu aplaudo porque os caras merecem. Por isso, tem gente que paga. Mas tira a fome? Cara, eu acho que tira. Por isso que tem os diferentes, cara. O Cristiano Ronaldo, você fala que ele vai ganhar 100 milhões de euros ou fala que ele não vai ganhar nada, ele vai treinar igual. Exato. Aí é a fome. Isso aí é o cara. Porque eu vejo, assim, muito jogador, hoje em dia, na minha época também, cara, não era motivado pelo dinheiro, cara. Era motivado por, talvez, por ser mais famoso, talvez por ter um contrato melhor e ir pra fora, talvez por ter mais mulher no pé dele. Cara, cada um tem uma motivação, cara. E a gente pensa que a motivação é só financeira, cara. O Fred deu uma entrevista, falou pro, acho que pro, pode pá. Falou, cara, eu fui pra Copa de 2014, eu só tinha um objetivo. Queria cravar gol, eu não era nem por isso, eu queria voltar. pô, você é campeão do mundo aqui no Brasil, queria pegar o Brasil inteiro. Ele tá solteiro. Ele fala isso, queria pegar o Brasil inteiro. Cada um tem uma motivação. E aí eu voltei, não fiz um gol, saí, escolhe. Com cor, ninguém queria saber. Não peguei ninguém, né? Não peguei ninguém. Cara, mas eu vejo isso, cara. Então, essa frase do Telecachorro Magro, cara, é você ter um cara que tá motivado, eu acho que em qualquer profissão, assim, um cara que tá motivado, cara. E agora, o que motiva ele, aí que eu acho que é o segredo do treinador, cara. do gestor, do coaching, do empresário, do cara. Poxa, você se motiva porque você, cara, quer ir jogar no Manchester City. Beleza. Então, não importa o teu salário no Curitiba, no Palmeiras, no São Paulo, no Santos. Não, a tua motivação é lá. Daí tem outro cara, que nem o Fred falou, eu não tinha visto, mas é isso mesmo. Eu quero estar na televisão, ser o cara aqui e tal, porque eu vou sair na rua para me reconhecer, eu vou pegar a mulherada. O cara não quer saber do salário dele, do time, não sei o quê. Daí que eu acho que pode desvirtuar. E hoje, com a molecada, cara, hoje a gente tira uma foto aqui. As redes sociais. Em 30 segundos, cara, o mundo inteiro está vendo nós três. É. Antes, você saía à noite, se você soubesse onde você, ninguém te via. É, lógico. Hoje, qualquer lugar que você vai, todo mundo te vê, cara. Todo mundo tem um celular com câmera. Cara, eu nunca fui santo, ninguém foi santo, eu saía na minha época, mas vê se falavam alguma coisa de que eu saía. Porque a gente tinha cuidado, cara. E era mais fácil, hoje é mais difícil. O mundo mudou. Eu estava jogando no Santos, eu queria sair para a noite, eu nunca fui de beber. Comecei a beber depois que eu parei. Mas eu nunca, mas eu sempre gostei de noitada, sempre gostei de agito, sempre gostei. Daí, estamos em Santos, o time perde, na vila. Eu vou sair no Bar do Torto, lá em Santos, no Canal 4? Não. Eu saía, vinha para São Paulo, ia num lugar aqui que eram uns amigos, conhecidos, não sei o quê, sair em São Paulo, ninguém sabia. Outro dia de manhã eu estava lá para treinar, cara. Todo mundo faz isso, cara. Ninguém é santo, todo mundo tem as coisas, tem os mais, os menos. Eu casei cedo, então deu uma segurada, me ajudou muito de eu ter casado cedo. Essa parte de balada, de noitada, porque aparece, cara. Aparece, naquela época lá, meu, no São Paulo era o Raí. O Raí era o símbolo sexual do Brasil, cara. Sim. Daí jogava no Morumbi, 92, 93, 94. Jogava ali o Raí, a gente falava, eu, Rogério Sene, Juninho Paulista, Guilherme, KT, quem mais? Tem a Doriva, quem mais? André Luiz, Pavãozinho, Sérgio Baresi. O Cafu já era o Cafu. Era ele. A gente era a molecada. Eu falava para o Raí, Raí, onde você vai? Daí o Raí falava, eu vou na Lame Light. Na época, Lame Light era aqui em São Paulo, vocês não são dessa época, mas vocês devem ter ouvido falar. Ah, eu vou na Lame Light. Que hora você vai? Ah, vou chegar lá umas 10 e meia, 11 horas. A gente ficava ali, a hora que o Raí chegava, a gente chegava junto, entrava de graça, com o Raí. Pegava os rebotes. Cara, o rebote do Raí, cara, era no Sérgio Brasil, velho. E aí era nessa, eram as coisas que eram nessa, cara. Então, imagina, o Raí chegava, imagina a noitada, na época era a danceteria, ou discoteca, aí depois a gente pega, né? Mas era a balada, era a balada top de São Paulo. Você chega junto com o Raí, na balada top de São Paulo, pô. Porra, agrega. Pelo menos te olhar, te olha. Daí você é competente ou não, é outro papo, mas, cara, tem que se rolar, né? Então tem esse lado, né? Então essa motivação, né? Do jogador, de estar ali, de estar querendo. Eu tiro o chapéu para esses caras, cara. Eu tiro o chapéu para que nem Kobe Bryant. Nossa. O cara acabou de ser campeão da NBA e o cara está no outro dia treinando, cara. O próprio LeBron, né? O LeBron. Esses caras, eu acho que o Ayrton Senna, a gente vai tirando, o Ruga. Esses caras diferentes, cara, eles têm essa fome, eles têm dinheiro, eles têm fama, mas eles continuam sendo cachorro magro. É. Eles continuam querendo buscar. E o que o cara não tem? O cara que trabalhou com você, o Rogério Senna. O Rogério? Ele era assim desde aquela época? Era chato pra caramba. Na categoria de base, eu ficava com ele no Morumbi de vez em quando, né? Quando eu dormia, eu sou de São Paulo, sou do Tatuapé, mas imagina, na 86, 87, 88, que eu ia sair do Tatuapé pra treinar no Morumbi, cara, era uma viagem. Pô, viagem do caralho. Não é que nem hoje. Travessa a cidade. Hoje você tem metrô, você tem ônibus, você tem um monte de coisa. Naquela época, cara, era duas horas. De bundão. Eu pegava o metrô no Tatuapé. Já a linha vermelha lá. A linha vermelha já tinha. Que é antiga, é. Era ir até a Penha na época, não tinha nem ir pra Itaquera, né? Não tinha. Daí pegava, descia na Praça da Sé, daí na Praça Ramos tinha um ônibus que chamava Jardim Irene. Uma hora e meia, cara, da Praça da Sé no Morumbi pra treinar. Eu estudava no ônibus. E a volta igual. Então, alguns dias eu ficava no CT, não tinha CT de São Paulo. Ficava no Morumbi, todo mundo dormia no Morumbi. Eu ficava com o Rogério, cara. O Rogério sempre foi assim, cara. O cara sempre duro, de posição firme. Batia o pé, posição firme. E o Rogério é isso aí, cara. É isso aí, porque ele não é diferente dando entrevista. Ele é assim, é o jeito dele. Então, cara, essa... Voltando, né, pra esse tema aí de... A gente tem que se modernizar, cara. Não adianta. Hoje você... Tudo que você faz hoje é a internet, cara. Sim. Eu me policio de não ficar muito o celular, cara. Porque se você fica... Você vai no restaurante... Ah, só vou responder aqui uma mensagem. Já é, né? Cara, daí vem, daí pata o outro, daí vem o outro, daí tem uma mensagem, isso aqui. Pô, você vai com a tua mulher de jantar no restaurante, você não fala com ela se você não se policiar. Nossa, cara, já é verdade. Minha namorada já brigou comigo com a gente. Então, cara, mas, cara, Com razão. É normal, cara. A gente tá nesse mundo, né? O celular hoje... Eu não sei se já aconteceu com vocês. Sai de casa sem celular. Esquece o celular. Você tá pelado, né? Cara, parece que você tá com um braço a menos. Né? Você volta pra cá, tá pra pegar o celular. Mesmo se você vai chegar atrasado no lugar que você tinha que ir. Sim, sim, sim. A gente... Cara, e não dá pra gente esconder isso. É isso. É a realidade. Não dá mais pra viver. Né? É que nem... Cara, eu sou um fã, não sei o quê, tal, dos discos de vinil. Sim, sim. Da hora. Cara, você pode ter os teus. Eu tenho lá a minha vitrola, né? Eu escuto de vez em quando. Só que, cara, não dá pra escutar mais disco de vinil. Pô, você aperta um botão aqui e você escuta a música que você quer. Sim, né? Eu gosto do Van Halen. Eu aperto aqui Van Halen, playlist, pá! O show do Van Halen em Toronto em 1810. Eu tinha nem inventado a roda. Tá aqui, cara. Eu não posso deixar isso. Eu tô sendo burro. A gente negar a tecnologia é uma falta de inteligência, né? Claro. Ô, Jamelio, você que, meu, viu o Neymar ali em 2010, ali voando no Santos, pô, se despontando pro Brasil como um puta craque. Cara, você vê ele hoje, de tudo que você via ali, do entorno do Neymar, o que prejudicou pra ele, aos 31 anos, meio que largar a carreira, digamos assim, jogar na Arábia Saudita pelo dinheiro, enfim, a gente vê essa entrevista do Jorge Jesus falando, comparando com o Cristiano Ronaldo, dizendo que ele não gosta tanto de futebol. Qual que você acha que foi o entrave ali que fez com que o Neymar frustrasse as nossas expectativas do que a gente imaginou que ele seria lá em 2010 quando ele surgiu? Bom, primeiro eu acho que o Neymar teria que ter sido o melhor do mundo em algum momento. Ele tinha bola pra isso, eu acho que já não tem mais, eu acho que já passou o time dele, cara, de ser... Ele é... Na minha conta, ele tá entre os cinco melhores do mundo ainda, mas pra ganhar o melhor do mundo, eu acho que tem que dar uma volta muito grande. O Brasil tem que ganhar uma Copa, ele tem que estar bem demais, ficou mais difícil pra ele. Não que ele não tenha condição, mas eu acho que ficou complicado pra ele. Porque hoje você tem cara... E outro, ele não me parece que tem mais volta pra Europa, né? É, não, tá complicado. fora da Europa ganhar com o balde de ouro, só a Copa, né? Ele, cara, né? Eu acho que o Neymar, ele teve uma... Foi uma... Vamos dizer assim, a tempestade perfeita, né? Porque quando o Brasil toma 7x1, ele se machuca antes. Se ele tá bom, podia ser 9x1. Mas com ele, acho que poderia ser 1x1 ou 2x1 pro Brasil. Também acho. Sei lá. Não sei. A gente não sabe, não pode falar. Mas se ele estivesse em campo, cara, eu acho que ia ser diferente. Também é. se machuca. Daí vem a outra Copa, o Neymar, o Neymar, cara, ele tava mal, era o metatarso lá, né? Não foi o metatarso do pé. Pô, ele não tava legal, cara. Se jogando muito. Não tava legal, tava jogando com dor. Você via que ele estufria pra jogar, não tava com ritmo. Cara, então na hora que chegou nas Copas, que ele podia fazer a diferença, que faria, sempre teve alguma lesão, sempre teve algum problema, sempre... A outra Copa agora também não tava legal. Ele machucou e ficou fora de um jogo, né? Ficou fora de um jogo, tirou ele e tal. E daí o Brasil perde do jeito que perdeu. E talvez se continuasse, se ganhasse da Croácia, eu acho que ia chegar na semifinal, ia pegar a Argentina, podia perder ou ganhar. Podia chegar numa final com a Espanha, com a Alemanha, com a França, com a Croácia, sei lá. Mas, eu acho que ele deu esse... Nesse ponto, ele deu azar com as lesões. Nos momentos importantes. E eu acho que do outro lado também ele tomou decisões, cara, que eu acho que ele mesmo deve se arrepender hoje. Quando saiu o negócio dele pra ir pro Paris Saint-Germain, eu fiz uma... uma crítica. Crítica não, uma opinião. Eu falei, eu não sairia do Barcelona. Eu, se eu estivesse no staff do Neymar, eu ia falar, fica no Barcelona, cara. É o Barcelona. O Paris Saint-Germain tá te dando um projeto sensacional, dinheiro pra caramba, além de dinheiro, prestígio, você vai ser o cara mais importante de um país que nem a França. Se você fizer cinco dedos, vão falar no mundo inteiro de você. É um projeto do pessoal do Qatar, que tem a Copa. Cara, tudo isso eu entendo. E hoje é fácil de falar porque já passou. Mas eu não sairia do Barcelona, cara. Eu continuaria no Barcelona. O Messi ia ficar mais um ano, dois anos, ia ser o Neymar, o próximo. E o Barcelona, ele ia ganhar a Champions League, que ele ganhou pelo Barça, ele ia ganhar o Campeonato Mundial. O Paris Saint-Germain foi uma aposta, foi outra vez, bateu na trave, chega na final, o Paris Saint-Germain não ganha. Daí no outro ano, chega na semifinal, um jogo que tinha que ganhar não ganha. Aconteceram várias coisas, então acho que as atitudes e as decisões que ele tomou, não que foram erradas, foram boas, mas eu tomaria diferente. E de fora, é muito fácil falar, não é minha vida, eu estou aqui. Agora, é aquele negócio, vai jogar lá na Arábia, vai para o mundo árabe. Foi a decisão certa? Não foi? O que move o Neymar? É o dinheiro? Ou é o futebol? Ou é ser o melhor do mundo? O que move o Neymar? Ou ele quer ir jogar lá porque ele está tranquilo, ele pode ficar jogando o poker à noite, que é o que ele quer fazer. E não está errado. A gente não sabe, a gente não sabe. E não está errado, cara. A vida é dele. E eu apoio. E se eu estivesse do lado dele, eu falaria assim, meu, o que você quer? Ah, eu quero jogar numa liga menor, quero ganhar mais dinheiro e não quero estar nessa briga, nessa pressão de ser o melhor do mundo. Cara, é a opção dele. Eu apoiaria. Talvez eu, no lugar dele, não faria isso. Mas o cara tem que, ele tem que apoiar, cara. Aí é a decisão dele. Mas que ele, o Neymar foi um dos caras que mais me impressionou. Disparado num contra um, mano a mano, nunca vi um cara que nem ele. Não vi o Garrincha, que falavam que era assim, esses caras. Mas a gente viu o treino. O jogo é uma coisa. Eu vi os treinos do Neymar, lá no Santos. No ano de 2010, eu vi todos os treinos e fui em todos os jogos do Santos. Todos. E eu vi o Neymar treinando, cara. Eu falei, não é possível que esse moleque tá falando isso. No auge, né? O que ele fazia no treino era brincadeira. Porque no treino, você tá mais relaxado, você tá mais ali e tal. Tem mais liberdade. O Neymar, aquele time treinando, tinha que gravar e fazer um filme e tinha que cobrar ingresso pra treinar, pra torcida ver os caras treinando. Era impressionante, a qualidade que esses caras tinham no treino. Fazia as rodinhas ali, quatro contra dois, ou dez contra cinco, não sei o quê. Os caras não erravam um passe. O Dorival falou que, deu uma declaração dele, que ele fala assim, a gente tava fazendo um treinamento, de repente, ficou tipo dez minutos e a bola não saiu pra linha lateral. Os caras não... Eu parei o treino na mesma hora, falei, ó, chega. Eu já vi o que é necessário. Se vocês repetirem o que vocês fizeram nesse treino aqui, vocês ganham tudo e não preciso fazer muita coisa, não, cara. Não, era incrível. Claro, você tem... Eu treinei o Mauaense, o Marcílio Dias e o Independente de Limeira. E, claro, são jogadores de um nível diferente. Os caras são demais. Pô, brigo pros caras até hoje, tenho contato com os caras até hoje. Só que, cara, eu tinha que fazer exercícios no treino que os caras conseguiam fazer. Sim. Né? Porque se eu colocasse uma coisa muito sofisticada e não sei o que e tal, pô, os caras não iam conseguir fazer. E eu ia tirar a confiança deles. O Dorival fazia treino, cara, que eu falava, Dorival, tá muito pequeno, cara. Não vai dar certo. Peraí, jogava seis contra seis no tapete aqui, ó. Não vai dar certo. Pô, ele dava o treino, cara. É o que você fala, a bola não saía. Eu falava, ele falava assim, os caras podem dar três toques. Falei, cara, deixa livre. Porque com esse espaço e com essa intensidade, os caras com três toques não vão conseguir jogar. Começava o treino, pá, pá, pá. Ele olhava pra mim e falava assim, um toque. Era incrível, cara. Era incrível a qualidade desses caras, meu. Era demais. Aquele time de 2010, eu falo com orgulho, né, de ter participado da montagem daquele time e de ter dado tão certo como deu. É, viu o áudio do Neymar, cara. Ô, Jamer, e indo pra essa, um pouco mais sobre esse aspecto enquanto jogador, é justo dizer que a sua principal passagem por um clube foi no Zaragoza, cara? Você concorda com isso? Cara, eu tive sorte, vamos dizer assim, tirando o Corinthians e o Atlético Mineiro, todos os times que eu fui, eu tive sucesso. Às vezes não como campeão. Eu não fui campeão no Santos como jogador, mas tive sucesso, cara. Claro, claro. Lembrado até hoje. Até hoje, pô, ganhei a bola de prata. Outro dia eu tava lá falando, pô, ganhei a bola de prata em 95, cara. Sim, sim. Fui pra seleção brasileira jogando pelo Santos. Lá no muro do CT tem meu nome lá. Tá lá, sei lá, Clodoaldo, Carlos Alberto, Pelé, Coutinho, Giovani, Robinho, Jameli, cara. Jameli. Pô, eu vejo aquilo lá e falo, cara, eu nunca na minha vida imaginei que eu ia estar junto nem perto, nem conhecer esses caras, cara. Eu tô no muro junto com eles que eu fui pra seleção, tá lá os jogadores do Santos que foram pra seleção. Então, cara, é demais. Então, no São Paulo eu fui bem, no Santos eu fui bem, quando eu fui pro Japão, no Caxiua Reis, eu fui bem, no Chimizo eu fui mais ou menos, no Corinthians eu fui bem mais ou menos e no Atlético Mineiro eu não joguei, cara. Eu machuquei que ali foi o começo do fim, né, cara. O meu joelho começou a dar problema, tive problema de lesão, não recuperei bem. Então, o pessoal me pergunta isso, pô, Jamelio, você é mais conhecido no Santos, no São Paulo, no Zaragoza, cara, o Zaragoza tem todos os recordes que eu tenho na minha carreira, é no Zaragoza. É o time que eu mais joguei, é o time que eu mais fiz gol, é o time que eu mais tomei cartão amarelo, é o time que eu mais fiz falta, é o time que eu mais sofri falta, porque eu joguei mais lá. Joguei muito tempo no Zaragoza. Foram o quê? Seis anos? Foram, acho que mais, acho que foram seis ou sete temporadas, né, jogando numa liga, cara, que a gente jogava na quarta-feira contra Zidane, no Real Madrid. Zidane, Figo, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, Beckham, tal, beleza. Final de semana jogava contra Rivaldo, Cocu, Guardiola, Xavi, Giovani, Overmas, no Barcelona. Daí pegava o La Corunha, que era, sei lá, de Jauminha, Mauro Silva, Bebeto, o Bebeto já tinha saído, mas Mauro Silva, de Jauminha, daí pegava o Valencia, que era o Mendieta. Cara, os caras não estão ligados, os caras não estão ligados que o de Jauminha jogou no La Corunha. Não, e esses caras, os times, você não tinha, daí você ia jogar, sei lá, o Villarreal, puta de maço. O nosso time, o Zaragoza, cara, era um timaço. Nós chegamos a jogar no Zaragoza com 11 jogadores de seleção. Eu não vou lembrar direito, mas era o Mondragon, o goleiro, daí jogava o Rebócio, o Peruano, daí jogava o Paco Remes, que é treinador agora, que era da Espanha, o Gery Sungren, que era o lateral da Suécia, o Radimov, que era o 10 da Rússia, jogava eu, jogava Kili Gonçalves, Gustavo Lopes, da Argentina. Kili Gonçalves, a gente jogou do troço. Jogava Toro Acunha, do Paraguai. Cara, o Zaragoza era um time, cara, que jogava de igual pra igual, Real Madrid, Barcelona, Paulada. Então, se você me fala assim, eu ando na rua em São Paulo, algumas pessoas me conhecem, e falam, pô, você não, você jogou, né? Tal, né? Cara, aquele cara do São Paulo, aquele cara do Santos, tem uns que já conhecem melhor, e quer tirar foto, As pessoas me conhecem em São Paulo, tem, e é legal que até de vez em quando é você. Pô, você é o sávio, não é? Não, não sou o cara. Pô, eu reconheci ele assim, velho, lá no nosso antigo estúdio, na, ele tava na frente do, naquela hamburgueria que tinha lá. Lá, borrateria. Aí eu encostei na moto assim, ele, você pode dar licença aí, aí o Renan olhou assim, você é o Jameli, não é? Aí já era, a gente já começou a trocar ideia, e convidamos ele pro podcast lá, naquela época, eu não sei se você lembra. Não, eu lembro que... Esse dinheiro, uma sexta, não, e é muito engraçado, que os caras às vezes vêm e falam assim, pô, cara, eu te conheço, a gente estudou junto. Daí eu falo, não, né? Daí eu falo, que time você torce? Daí o cara fala, ah, você é aquele jogador, não sei o quê. Então aqui no Brasil, eu ando em Santos, as pessoas me conhecem mais do que em São Paulo, mas em Zaragoza eu não consigo andar, me conhecem muito lá. Caralho. Eu sou mais reconhecido em Zaragoza do que aqui em São Paulo, em Santos, aqui no Brasil. Que foda, mano. Lá em Zaragoza é mó barato, eu tenho uma lanchonete lá, famosa, lá tem um sanduíche com meu nome. É mó barato, eu vou lá, eu até fico arrepiado de falar, cara, é uma história, porque no Zaragoza, eu era um dos poucos jogadores que tinha musiquinha. Eu tinha uma musiquinha na Zaragoza, é da torcida e tal. E era uma musiquinha que pegou de um jeito, e foi uma época que a gente foi campeão da Copa do Rei, eu tava jogando bem e tal, e era uma musiquinha que falava assim, tan, tanã, sabe aquela da, tanã, nanã, nanã, e era assim, tené, mozum, brasileño que, jue, gerfu, borme, rorque, pelé, paulo, paulo, jamele, e os caras ficavam cantando, eu fazia um gol, ficavam cantando essa musiquinha, cara, e pô, era legal pra caramba. E daí passou muito tempo, eu voltei pra Zaragoza agora, faz, antes da pandemia, e, pô, claro, né, o pessoal me reconhecia e tal. Daí eu fui de trem, tem um trenzinho, tinha um furafila aqui, da onde que eu tava, né, no hotel que eu tava, até o campo, a Romareda que chama lá. Entrei no trenzinho, normal, como um torcedor e tal. Daí os caras me reconheceram, cara. Pô, os caras começaram a cantar a musiquinha dentro do trem, cara. Uma puta zona dentro do trem, eu falei, eu tô chorando, eu tô chorando, até hoje eu fico arrepiado. Que da hora. Chorando, cara, porque os caras me reconheceram, me abraçavam, e começaram a cantar a musiquinha, o trajeto inteiro cantando a musiquinha, chegou no estádio, cantando a musiquinha, todo mundo lá e tal, eu falei, pô, isso é um negócio, cara, que não tem preço, não tem preço, não tem preço, cara, porque... Até eu fiquei emocionado, porque é foda, é uma coisa que foi de gráfico. sim. Eu podia ter pego um táxi, ido de táxi, eu falei, ah, vou aqui, ninguém vai mexer o saco aqui, né, vou daqui lá e tal, vai ter um cara que vai pedir uma foto, não vai ter problema de eu chegar. Cara, cheguei lá, quase que eu não chego no estádio, todo mundo parando, cantando a música, gritando e não sei o que, pô, é um negócio demais, cara. Isso já vale a carreira, né, velho? Já vale tudo. E aí, cara, você falou assim, ah, pô, vocês viram o Neymar jogar, mas não viram o Neymar treinar. Lá você pegou, você falou, você citou vários jogadores que você jogou contra. Qual que dentro de campo, assim, você falou, mais te impressionou que você jogou contra, cara? Difícil, hein? Eu falo assim, pra mim, eu joguei com um monte de craque, cara. E é engraçado, eu nunca fui o melhor do time. E eu tenho, claro isso, não tenho nenhum problema de falar, eu nunca fui o craque, talvez em alguns momentos eu fui o mais importante do time, por um motivo ou outro e tal, mas eu nunca fui o melhor. No Santos era o Giovani, no Caxió Rei só era o Edilson Capetinha. Ah, vocês jogaram juntos? Jogamos juntos lá no Caxió Rei só nós jogamos juntos. Sei lá, cada time tinha um craque, craque, eu era o segundo, o terceiro e tal, e eu fazia a minha função. Porque o mais legal é que eu falo com o Giovani, o Giovani fala assim, puta, o que eu mais gostaria de jogar com você, cara, porque ele sabia que eu jogando, ele ia jogar melhor. O Edilson fala isso, o Edilson fala, puta, Jameli, você, cara, como eu gostava de jogar com você. O Edilson jogou com quem esse cara? Jogou com só craques, eles são brasileiros, campeão do mundo, jogou com o Ronaldinho, com o Ronaldo e tal. E ele fala, puta, eu gostava de jogar com você, cara, porque você me deixava na cara do gol, você me deixava tranquilo para jogar, porque eu sabia que a bola ia vir boa. Esses caras, que são no nível, desses, fora da curva, falar isso de você, já é, já é demais, cara. Então, eu falo que, o que eu joguei junto, é o Giovani, o melhor, que eu joguei junto, no mesmo time, né, porque, cara, eu joguei junto com o Ronaldo, um jogo de festa, com o Romário, um jogo da Unicef e tal. saiu um negócio na internet, não sei quem que falou que o Giovani, tecnicamente, era melhor que o Raí. Torça do São Paulo, ficou... Cara, eu acho que o Giovani era melhor que o Raí, tecnicamente. Joguei com os dois. Só que daí tem uma diferença, o Raí era mais decisivo. Ah, sim. O Raí, cara. Fazer mais gols. Não, o cara, o Raí, na final, faz três. Tem o gol no final do Mundial. Final do Mundial, fez dois. Eu meto na gaveta, eu não sabia. Eu acho que, tecnicamente, tecnicamente, o Giovani era melhor que o Raí. Só que o Raí era um cara que decidia, né, meu? É. Então, eu acho que, o que eu joguei junto foi o Giovani. Tá. Agora, o que eu joguei contra o Zidane. O Zidane era incrível, cara. Naquela época, né, eu jogava Zaragoza. Eu falo pra você, velho. Real Madrid, Real Madrid. Eu acho que ele foda também, mas eu acho que a galera dá uma exagerada. Não, ele era demais, cara. Ele era... Sabe por quê? Não, você viu, fala. Era assim, a gente ia jogar Zaragoza aí, jogava Real Madrid e Zaragoza no Bernabéu. Era o único jogo do Zaragoza que passava pro Brasil no ano. Porque o Real Madrid passava 10, o Zaragoza passava 1. Ou contra o Real Madrid, ou contra o Barcelona, um dos dois do Zaragoza passava. E eu brincava com meu pai, brincava com meu irmão aqui, com o pessoal aqui, e eu falo, nós vamos tomar um vareio, hein? É o Real Madrid dos galácticos, porra. Mas o normal é tomar uns três. E eu vou ficar correndo que nem um louco, vou pegar quatro vezes na bola, se der, vou dar um chute no gol, porque é o normal do Real Madrid e Zaragoza. E a gente ganhava dos caras e tal. Então eu falo assim, fica de olho aí pra gravar alguma coisa, eu vou dar uma porrada no Zidane, pra tomar cartão amarelo, pra focalizarem a minha imagem. Porque vai ser a hora que vocês vão me ver aí no Brasil. Porque senão vocês vão me ver correndo. E daí acabava o jogo, meu pai me ligava e falava, não deu uma porrada no Zidane? Eu falei, pai, não achava o cara. Nem pra fazer falta eu conseguia fazer nele, cara. Ele era impressionante, cara. Ele não dominava uma bola parado. Ele sempre dominava de qualquer jeito. Orientado, né? Pra cá ou pra lá, com a esquerda, com a direita. Então quando você chegava pra chegar e dar uma falta, a bola já tava longe, cara. Você tava grudado com ele. Ele dava um metrinho pra cá, dominava com a direita, tocava com a esquerda de virar o jogo. Quando você chegava pra fazer a falta, já era, cara. E era demais, cara. E daí o pessoal me tirava o sal, né? Fala, pô, você falou que ia dar uma porrada no Zidane, tomar cartão amarelo, caraca, não fez nada. Mas a gente teve jogos bons, cara. A gente ganhou de 5x1 uma vez do Real Madrid no Bernabeu. A torcida do Real Madrid tirou os panuelos, né? Que ele fala um lencinho. Sim, as lencinhos. Fazendo assim, aplaudindo o nosso time, cara. Ganhamos 5x1 do Real Madrid, do Roberto Carlos, do Figos, Zidane, e todo mundo, cara. Eu acho que é esse jogo que passa no documentário do Becker, se eu não me engano. Um 5x1 que a gente fala um... A gente sai aplaudido do Bernabeu. E esse jogo é... Acho que tava 3x1 no intervalo. O nosso treinador entrou no intervalo e falou assim, ó. O que vocês querem que eu falo pra vocês? Não vou falar nada. Continue. Imagina que vocês estão num sonho. Aproveita. Volta pro segundo tempo. Desfruta. Desfruta do jogo. Aproveita, porque não vai acontecer mais na nossa vida, é isso? Vamos lá. E daí a gente ganha de 5x1 esse jogo. E o técnico falou isso ali. Ele falou, cara. Demais. E daí acontece. Daí tudo bem. Jogou esse jogo aí e tal. Tem que marcar o Zidane. Daí volta. No outro dia, né? Na próxima rodada, joga... Eu usava gosto, eu jogava numa linha de 4x5x1. Jogava o Milosevich na frente, ou o Snyder na frente como centroavante. E eu era um desses 5x2 da linha que marcava o volante do time contrário. Ah, tá. E a gente jogava, ah, meu, fechadinho, né? Não dava pra ir pra cima do cara. Você jogava tipo 10 ali, o armador? Eu jogava... Eu marcava o 5x5, o nosso 5x5, né? Então, quer dizer, era o Zidane. E daí, jogava com o Barcelona, Guardiola. E daí, jogava com o Valencia, o Mendieta. Jogava com o La Coruña, o Mauro Silva. Eu era o cara que tinha marcado esses caras. Daí, eu falei, porra... E marcado. A gente jogava bem. Teve um 4x4 com o Barcelona no campo. A gente ganhou um 2x1 do Real Madrid também. Eu fiz um gol de pênalti no Bernabeu. A gente ganhou. Eu bati o pênalti no Ilgner, aquele goleiro do... Da Alemanha. Eu medo de errar o pênalti. O cara tinha um braço daqui em você, assim, cara. Pudê, eu não posso errar esse pênalti. E daí, cara, no Barcelona, foi legal, porque daí o Guardiola anuncia que vai parar. Daí, o pessoal... Os caras do meu time, eu falaram, pô, agora, hein? Tá tranquilo, hein? Entra... Vai parar. Chaves. Entra o Chaves, meu. Melhor que o Guardiola. O Chaves é melhor que o Guardiola. O melhor. Como jogador, foi muito superior. Eu falei, cara, eu pensei que ia ter sossego entre o Chaves. Daí, o Chaves tá meio de... Vem o Iniesta. Nossa. Cara, é demais, cara. A atenção desses caras. Era... Era uns jogos, cara, que... Eu, eu, quando eu era moleque, né, tal, jogar contra o Barcelona, em Barcelona, eu tinha o time de Barcelona de botão, né? E daí, quando você cai a ficha, você tá jogando contra esses caras lá, meu, é um negócio diferente. Você acha que a Liga Espanhola é mais forte hoje ou era mais forte na sua época? Cara, eu acho que na minha época era mais forte. Era mais forte porque você tinha mais times bons com jogadores mais de... Hoje tem também de qualidade. Todo mundo tá lá, é jogador. Você vê o Osasuna, tem jogador de seleção. O Girona. O Girona tá com o time massa agora. O Bobear pode bater campeão. Então, vai, o Racing Santander, o Extremadura, o Zaragoza mesmo. Eu acho que depois da sua saída teve alguns momentos melhores do que a tua época, mas o momento atual da tua época, eu acho que ganha. Eu também acho. Eu acho isso, né? É que hoje a gente se fala muito da Premier League, né, cara? Eu tô comentando hoje na TV Cultura o campeonato alemão. Sim. Cara, o campeonato alemão é uma delícia de ver, cara. Se você for ver nesse primeiro, até agora, a pausa do inverno lá na Europa, o campeonato alemão é o campeonato que tem mais assistência de público no campo. Mais do que a Premier League. Sim, a taxa de ocupação. Os estádios lotados. E os jogos, cara, é o campeonato que mais sai gol. Então vamos aproveitar esse gancho pra falar sobre Xabi Alonso. O que que esse homem está fazendo? O cara não perde 26 jogos, né? Não perdeu uma temporada e com um time que não é o favorito. Não, não tem nada ali, assim. Nada surpreendente. O que que você tem visto como comentarista do campeonato alemão que tem feito esse time ser tão diferente? Eu comentei o Bayer Leverkusen, né, dele, né? E, cara, o time dele joga muito bem, cara. Joga muito a bola. E ele parece ser um cara que entendeu o que que é o futebol. Porque ele jogou lá também, né? Entendeu o que é o futebol, entendeu o que que ele aprendeu na Espanha também pra levar pra lá, né? Porque eu acho que isso é um tema também legal. O que que ele absorveu do Guardiola quando foi treinado no bairro de Munique, né? Não, e que ele passou pelo Del Bosque, né? Lá no Real Madrid, na Espanha. Pelo próprio Carlo Antilotti, acho que ele pegou o Pedro Antilotti, acho que ele pegou um pedaço. Quer dizer, o cara tem uma experiência como jogador que eu acho que ele foi inteligente, que ao contrário do que nós brasileiros que queremos copiar o que dá certo na Europa e por isso que a gente não ganha nada, ele pegou o que ele tinha de bom, o que ele viu, pôs no... adaptou porque ele entende de futebol e conseguiu transmitir pro Bayer Leverkusen, cara. E o Bayer Leverkusen joga muito, vai ser campeão, eu acho, cara. Também acho, cara. Joga muito, cara. Claro, sempre tem o Bayern Munique, tem o Borussia, que tal ali e tal, na hora gala, mas, cara, é muito legal ver o time dele jogar. Joga bonito. Sim. E é um time que não é o esquema do Guardiola, do poste de bola, tic-taca, não. Mais vertical, né? É um time vertical demais, cara. Os caras são muito organizados, roubam a bola, jogam com linha de três, né? Três toques na área. Joga com linha de três lá atrás também, né? Dois caras que sobem muito, tem o 10 lá, eu não lembro o nome do cara, o atacante, o cara é bom pra caramba. Ô, Jamel, você falou dessa questão do... por isso que a gente não ganha nada e tal. Eu tava ouvindo alguns programas essa semana, nesse hiato que a gente tá tendo de não ter jogos ainda, os estaduais, se não me engano, começam no fim de semana, e muito se discutia sobre essa questão geracional do Brasil, do porquê que a gente não ganha, se é a geração, se não é. Qual que é o seu diagnóstico? Você acha que a nossa geração atual de jogadores, é porque os caras estavam fazendo um retrato dos principais jogadores brasileiros na Europa. Teve no fim de semana o Vini destruindo contra o Barcelona. E talvez ele e o Rodrigo sejam os dois expoentes mais evidentes hoje no futebol brasileiro. Mas você concorda com isso? Você acha que a geração atual é fraca? Acho que não. Acho que não. Você falou dois caras que são destaque no Real Madrid. Sim. Mas e o resto? O Everson foi o melhor goleiro do mundo. Foi. Outro ótimo. Eu acho que o que o Brasil falta pra gente ser aquela potência de novo. Você descreveu os caras que jogavam na sua época na seleção. Porra, velho. Por que a gente não tem mais isso? Eu acho que o que o Brasil tem deficiência hoje que eu acho que é o maior problema que a gente tem são as laterais. Acho que o Brasil não tem os laterais. A gente teve Cafu e Roberto Carlos a vida inteira, cara. Que foram os melhores do mundo. E depois Daniel Alves e Marcelo. Depois ainda, agora o Danilo e o... Mas a gente tinha antes lá, Jorginho e Branco. O Leonardo. Leonardo. Junior. Leandro e Júnior. Nossa! Olha o que a gente tá falando. O Brasil sempre foi referente. Carlos Alberto Torres e o... O Brasil nas laterais sempre foi os melhores laterais do mundo para os brasileiros. Sempre, sempre. Hoje ainda não é mais. É. Pensa bem, do meio pra frente, o time do Brasil, cara. Hoje? A gente fala oito caras aqui que poderiam se titular em qualquer time do mundo. Né? Você fala Rodrigo, Vini Júnior, Neymar. Mas eu acho que falta um dez e falta o Centro e o nove. Cara, mas do meio pra frente... Você acha bom? É bom pra caramba, cara. Bruno Guimarães... E a gente tem agora vindo... O Vitor Roque joga muita bola, cara. Joga muita bola. Joga muita bola, Vitor Roque. Muita bola, é. Eu acho que esse cara pode ser o nove. Vai ser o nove que vai jogar junto com o Rodrigo, junto com o Vini Júnior. E que é o nove que parece mais o nove que a gente tinha antigamente, que não era aquele nove Washington, coração de valente, né? Grandalhão. Era o... Eu tô falando do nove Romário, Ronaldo, que é o cara que surgiu como ponta de lança. A comparação que eu vejo do Vitor Roque, eu acho que é meio Luiz Fabiano, cara. Você acha que... Eu acho que o Luiz Fabiano é mais diário, cara. Eu acho que é aquele cara diário é mais que... É forte, aguenta o tranco e sai pra jogar. Ele sai mais que o Luiz Fabiano. Sai mais. É mais habilidoso, mais rápido. Mas eu acho que é aquele nove que não é o Chulapa, não é o Fred, mas é aquele nove-nove. Você não pode colocar ele como segundo atacante, eu vejo. Acho que o Hendrick seria mais o segundo atacante. Cara, imagina um ataque, cara. Hendrick, Vitor Roque, Rodrigo e Vini Júnior. E o Neymar bom por trás ainda. Mas aí cinco? Cara, jogando de volante é futebol balarinho. Fala pra mim, Copa de 70. Era só o Clodoaldo, velho. Você vai me falar, é outro futebol, é outra coisa. Tinha o Gerson ali dando um pouquinho de... Mas era meia. O Gerson não marcava ninguém. Talvez o que marcasse menos. Mas, cara, os caras jogavam. Ah, mas a década de 70 o futebol era diferente, era tartaruga, era devagar, a bola rolava. Concordo 100% com vocês, cara. Mas jogador bom tem que jogar junto, os caras se acham, cara. Os caras vão achar o espaço ali. Daí põe dois volantão ali com esses caras, meu, e põe três zagueiros e vão pra frente. É, não tem lateral mesmo, né? Abriu no lateral. Não tem lateral, põe o Martinelli de lateral lá, correndo. Você viu? O Bruno Formiga veio aqui, ele falou que, na opinião dele, os laterais vão acabar no futebol. Se for olhar, o mundo inteiro não tem. Pode ser, então, tantos caras, né? Ele falou, como não taticamente, mas como função deve acabar. O Guardiola não chegou a jogar no City com quatro zagueiros? Quatro zagueiros. Com o Stones, que era um zagueirão inglês. De volante. De volante. Meteu na direita o... Se não me engano, aquele... Não sei se é nigeriano, esqueci o nome dele. Que fez gol no Mundial? Acho que... Não, não. O que fez gol no Mundial foi o Akei, que é o holandês que jogou pela esquerda, canhoto. O outro lá, que joga pela direita. E aí, na zaga, o Rubem Dias e o... Mas, cara... O Laporte. O Masquerano, no time do Guardiola, jogava de zagueiro. Jogava de zagueiro. Era o mais zagueiro. É. O Xabi Alonso jogou de zagueiro. O Puyol e o Masquerano. O Puyol e o Thiago Alonso. É. Cara... Cara bom. O cara bom tem que jogar. O técnico vai arrumar um esquema, cara. Eu acho que o Brasil tem isso. Dorival... Eu tô apostando muito no Dorival, cara. Eu gostei do nome do Dorival pra ir pra seleção. Eu acho que é um baita desafio. Eu trabalhei com o Dorival duas vezes. No Curitiba... E no Santos. E no Santos. Então, eu conheço... Claro, faz 10 anos isso. Não, 13 anos no Santos. Claro que o cara evolui, o cara muda as ideias. Mas eu entendo as ideias do Dorival de futebol. Compartilho muito com as ideias que ele tem de futebol. Eu também. Eu acho que ele é um cara... É... Se eu assumisse um time do futebol brasileiro como gerente de futebol, eu falo assim, eu quero o Abel Ferreira ou quero o Dorival Júnior. Pode pagar esses caras. São minhas primeiras opções. Na seleção brasileira, eu não sei se o Abel iria bem e eu não sei se o Dorival vai bem. Por quê? Porque é diferente ser treinador do time que você sabe que vai jogar um campeonato brasileiro. 38 jogos, você pode treinar durante a semana. Não pode treinar muito, mas você pode treinar. Você sabe que você vai pegar o Corinthians na quarta-feira e o Grêmio no domingo. E você vai trazer os caras para você, você vai fazer o ambiente, você vai entender como que o cara gosta de jogar, como o cara que não gosta de jogar. Então, por isso que eu acho que é um desafio muito grande para o Dorival, porque ele vai escalar a seleção que vai se apresentar no domingo à noite. Ele não vai poder dar treino para esses caras na segunda, porque os caras estão vindo de viagem, fuso horário, cansado do jogo, vai ter que juntar, vai ter que botar na televisão, no quadrinho, como que ele quer que o time joga, recuperação na segunda, terça. Vai fazer alguma coisinha mínima no campo para jogar na quarta. Eliminatória, recupera a quarta, jogou na Colômbia, volta para o Brasil, quinta não está para ter treino, porque os caras viajaram, jogaram à noite, sexta. Outra coisinha. Tem que botar a coisinha, vai jogar sábado no Maracanã contra a Argentina. É esse o papel do treinador da seleção brasileira. Então, eu acho que o grande desafio que o Dorival tem é ele mudar o chip de treinador de clube para treinador de seleção. E daí, eu acho que tem muitos treinadores que fizeram bem isso. O Filipão foi um cara. E aí, o que faz? Você que teve essa experiência fazer os pimples. Cara, é de cada um, cara. O Diniz tem esse diagnóstico dele de jogar bola, desse jeitão, e não deu certo na seleção, porque talvez ele não tinha tempo para implementar aquilo. Mas, cara, estava claro que não ia dar certo, para mim também. Eu conheço o Diniz que a gente jogava futebol de salão, ele é 7'4". Dizem que ele era um fenômeno no salão. Da minha geração, e olha que a minha geração, teve só cara fera, teve um monte de cara fera. No futebol de salão, os dois melhores eram o Fernando Diniz e o Pavão. Na minha geração, de habilidade, que se fosse, vai, o Falcão daquela época, era o Fernando Diniz e o Pavão. E curiosamente, os dois não tiveram, tiveram carreiras boas no futebol, mas não tiveram carreiras de seleção, de explodir e tal. Mas no futebol de salão eram os dois, cara. Jogava muita bola. E eu conheço ele, eu posso falar do Diniz, que a gente, desde moleque, jogando contra, joga a favor, joga contra e tal. Ele ficou numa situação, cara, que ele não podia falar não pra seleção. Você não fala não pra seleção. E você não podia sair do Fluminense. É, o Muricy falou. Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Mas foi errado. Se fosse pra mim ali, eu faria igual ele. Porque não dá pra você falar não. Agora, quem errou foi propor isso pra ele, cara. Esse negócio do Antigelotti aí, todo mundo sabia que não ia dar. O Fernando Diniz na seleção brasileira, o Fernando Diniz é um cara que ele precisa de tempo pra treinar o time dele, hein? Eu também acho. Pros jogadores entenderem o que ele quer. Eu acompanhei muito o treino dele no All Dax. Quando ele tava no All Dax, eu ia lá ver o treino, eu via e tal. Cara, o treino dele é difícil, cara. Eu, como ex-jogador que entendia a parte tática do que ele queria e tal, era difícil eu entender o que ele tava falando pros jogadores. E os jogadores entendiam. Mas precisa de um tempo. Agora, como você pode falar com o Rodrigo e com o Vini Júnior, que tão com o Antigelotti no Real Madrid treinando o ano inteiro e vir treinar com o Fernando Diniz três dias, que é um futebol totalmente diferente. As ideias são totalmente diferentes. Ele não vai conseguir implementar isso na seleção, cara. Não dá. E se tem... Se tivesse um gerente de futebol na seleção brasileira, ele ia falar isso pro presidente. Sim. Agora, o presidente contratou o Diniz porque era um cara que tava ali, ah, vamos trazer, é um cara do momento, é um cara que vai mudar o futebol brasileiro. Para, cara. Não é o Fernando Diniz que vai mudar o futebol brasileiro na seleção. Ele pode mudar o futebol brasileiro no Fluminense. Tô de acordo. Foi campeão na Libertadores com um time, cara, que jogava um futebol, cara, que não é futebol de resultado. E foi campeão. Então, eu acho que o Fernando Diniz tem ideias e faz e tal. Pode mudar o futebol brasileiro que eu também não acho que o futebol que o Fernando Diniz joga não é o futebol brasileiro que a gente tá acostumado. Né? Porque tem também muito analista que fala assim, ah, o Fernando Diniz joga um futebol ofensivo. Não joga. Quantos passos o time do Fernando Diniz dá pra trás? Quantos passos? Vários, né? Quantos passos o volante do Fernando Diniz dá pra frente? Não dá. O time do Palmeiras é ofensivo. Todo mundo fala não, o Abel é retrans... O time do Abel é muito ofensivo. Porque em três toques o Rony tá dentro do gol. É. O do Diniz pro Cano fazer um gol precisa tocar 40 passes. Então, a análise do futebol é diferente de falar um time ofensivo de um time que sabe ter a bola, que gosta do futebol... Se confundiu... Isso é o problema, cara. Se confundiu a ofensividade com o posto de bola. O Fluminense, aquele vídeo lá que eu canso de falar, que viralizou deles rodando a bola na defesa contra o Manchester City na roda, que não passa do meio de campo, se tem isso como ofensividade, como uma... Não é. Não é. Não deu um chute no gol. A essência do futebol brasileiro foi resgatado. Quer que eu te dou um exemplo de futebol brasileiro? Bola na rede, irmão. Cara, quer que eu te dou um time ofensivo que o pessoal que quer estudar e quer ver futebol? O time do Tele Santana do São Paulo em 92 e 93. Sim. Um time que tinha dois volantes que pegavam, dois zagueiros que não sabiam jogar com a bola, o Valber e o Antônio Carlos sabiam, mas o Ronaldão, que era um cara que era só de desarme... Zagueirão, né? Essa tinha o Cerezo que jogava a bola. Sim, tinha o Cerezo, tinha o Leonardo, tinha o Palinha, tinha o Cafu, tinha o André Luiz, tinha o... Lá na frente, o Raí, o Miller, os caras cráticos. Mas o time do Tele, cara, era um time que quando tinha que ter a bola, tinha pós de bola, tinha pós de bola, não era um toque pra trás, era um toque pra frente, mas com pós de bola. Se defendia bem e em três toques fazia um gol, cara. Contra-ataque super ofensivo, time. O Palmeiras joga assim. Palmeiras, Palmeiras para a Malate. Sim. Era assim. Quer ver um outro time? O Grêmio do Filipão, que era Arce, Rivarola, Paulo Nunes, Jardel, Dinho, Goiano, era um time que pegava, dava porrada, mas era um time ofensivo, cara, porque era direto. Eu entendo como ofensividade, como agressivo, um time que chega rápido. O time do Guardiola, o time do Guini, pra mim, eu vejo que é um time de handball. Concordo, é um time que troca passe, é legal. Que eles mesmos falam que eles se defendem com a posse de bola. Tudo bem. É isso. Não é isso, é. O tic-tac do Guardiola é um jeito de jogar muito legal. Eu não gosto. Eu também não gosto. Eu não gosto. Eu acho meio chato também de assistir. Mas, cara, é um jeito de jogar, ele treina pra isso e dá certo. Aham. É que nem o Mourinho. O time do Mourinho não tem posse de bola. É só porrada, é um ônibus ali atrás e põe na frente e porrada. Campeão de tudo. São gostos. E eu acho que o legal do Guardiola, o legal do Fernando Diniz, o legal do Tele Santana, o legal do Luxemburgo, o Parmalat, o lugar legal do Felipão, do Grêmio, do Klopp e tal, é que eles têm um modelo de jogo que eles entendem que é o certo e eles fazem aquilo. Sim. Se você gosta ou você não gosta, é uma questão tua e beleza e valeu e tal. Só que, cara, eu fico meio assim, cara, eu vejo tanta gente falando na televisão, uma coisa, ah, o time do Guardiola é um time super ofensivo porque tem 80% de posse de bola. Cara, desses 80% de posse de bola, cara, o do Guardiola talvez nem tanto, mas 50% é passo pra trás. O time do Diniz, cara, ele tem uma chance de tomar um gol com essas saídas de bola muito maior do que ele fazer um gol. Por quê? Vamos lá, a saída de três do Diniz. Põe os três lá pra sair, porque ele põe muito o Felipe Melo pra sair com esse cara aqui e sair ali e tal. Se dá certo a saída de bola, o que que acontece? A bola tá no meio de campo com qualidade, mas ele tem que chegar meio campo ainda com a defesa do time contrário armada pra fazer o gol. Se um desses caras erra um passe, o Felipe Melo erra um passe na saída de bola, é gol dos caras. Sim. Se a bola chega no Fábio que ele dá aquele passe que eu fico desesperado, lembra da pequena área. Se ele errar ali, é gol dos caras, cara. Então ele arrisca muito, ele tem muito a perder e pouco a ganhar. É a minha visão. É a minha visão de jogo. Ele arriscando. Daí, você vai ver um jogo e tal, daí de repente o Fluminense faz um gol com uma coisa que ele deve ter ficado pé da vida, que foi um chutão que alguém deu, o cano trombou, a bola sobrou e fez o gol. Fez o gol que deu ali, o gol do John Kennedy, não foi assim, mas um gol que ele faz, um chutão, que não tem outro jeito, e ele dá um chutão, a bola vai e ele faz o gol. O Fluminense tocou, 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 tocou a bola no primeiro tempo, criou duas chances, uma de bola parada e uma de jogada individual com o John Kennedy, que saiu do tempo, todo mundo no segundo tempo e chutou, cara. Então, cara, mas eu acho que esse debate, essa conversa, eu acho que é legal ter. É isso. Eu concordo, cara. É legal ter. Eu gosto. E daí, o gerente de futebol do Fluminense, quando contratou o Fernando Diniz, tinha que contratar sabendo o que era o Fernando Diniz, e trazer jogador para ele em cima disso. Sim. Agora, o Carpini está chegando no São Paulo. E ia tocar nesse assunto. Cara, ele tem que ter jogadores que se adaptam ao jogo que ele gosta de fazer. E ponto. Qual que é a sua expectativa com relação ao Carpini no São Paulo? Cara, eu gosto muito do Carpini, cara. Eu acompanho o treino, o trabalho dele desde a época do Guarani. Tem uma entrevista do Carpini, em cima do que a gente estava falando agora há pouco, que ele fala dos jogadores de base do Guarani. Busca isso aí, cara. Ele mata pau. Ele mata pau. Isso a gente faz uns cinco anos. Ele é meio CDF, né? De futebol, assim. Ele é estudioso. É, estudioso. Ele é um cara que estuda futebol. Ele fez um baita trabalho no Alga Santa. Sim. Fez um baita trabalho no Juventude. Só que, cara, ele pulou de patamar, né, cara? Ele é treinador de São Paulo hoje. É. Com o São Paulo querendo, voltando a Libertadores e tal. E pior, ele chega num lugar que o treinador não foi demitido. É. Isso é difícil, cara. Foi para a seleção. O treinador caiu pra cima. É, isso é difícil. O Dorival caiu pra cima. Exato. Então, quer dizer, ah, o São Paulo teve um problema, o time tá jogando mal, demite o Dorival e traz o Carpini. É tipo o substituto do Jorge Jesus, dada a devida proporção, assim. É, cara. O cara não cai. Mas eu acho que ele tem tudo pra ser um grande treinador de São Paulo. Se ele conseguir entender esse salto do Água Santa pro Juventude, do Juventude pro São Paulo, que o trabalho dele é bom, não é muito bom. Agora, é diferente a gestão de vestiário no Juventude, nada contra o Juventude, cara. Mas é que é diferente. Claro, no nível dos jogadores. Imagina agora, ele chega no primeiro jogo do Paulistão e fala assim, Luciano, você vai ficar no banco. Vai jogar o Rames. O Luciano vai... Ou chega depois e fala, Rafinha, você não vai jogar, vai jogar o outro. É, pelo esboço do time acho que vai ser isso mesmo. Cara, ele tá tirando jogadores que estão num patamar diferente, que podem contestá-lo. Então, eu acho que a gestão de grupo... Que nem, se ele chegar lá no Juventude, ele chega pro Nenê, que era o cara do tipo, ô Nenê, vou te tirar, porque entende aí, cara, que você tá... Não, beleza, tira o lateral direito. No Juventude, cara, o pessoal tá... Agora, meu, chega, sei lá, não sei, dá uma coisa... Aí tem que ter um Jameli lá, né, que esse cara tem que ter um... Exatamente, ele tem que ter um cara que ele deve ter. O Maurício tá lá, o Milton Cruz tá lá, o Rui Costa é um baita de um gerente de futebol. Então, o cara tem que dar esse suporte pra ele, pra ele chegar assim, ó, sei lá, vai jogar o São Paulo e Palmeiras, eu vou tirar o Caleri do time, porque no meu modelo de jogo, o Caleri de centroavante lá não vai funcionar e eu vou botar o Rato de centroavante. ele vai ter que ter o respaldo e chegar no Caleri e o Caleri entender isso. Eu acho que essa gestão de grupo que ele tem que... Porque é diferente se o Dorival faz isso, se o Luxemburgo faz isso, o Mano faz isso, tal. O cara tem tamanho. É o Carpini, cara. O Carpini tem a idade do Rafinha, quase. É. Ele jogou junto com o Rato, né? É, ele jogou com o... Acho que no Guaraguí, não lembro. Acho que era no Guaraguí. Não, cara. Eu acho que o desafio do Carpini não é a capacidade técnica dele, de treino, de treinador, de nada. É que ele tá num... Gerenciar egos ali. Num time que tá bem, que o treinador saiu bem, que vai jogar Libertadores, que o São Paulo, pelo menos, quartas de final é... Obrigação. É obrigação. Tem que chegar. É. Copa do Brasil tem que chegar. Campeonato Brasileiro tem que ficar entre os oito. Campeonato Paulista ficar fora dos quatro da final é desastre. Sim. Então, quer dizer, olha o nível de pressão que o cara tem. de que ele tava jogando no Juventude, ele tava treinando, né, o Juventude, que o sonho era subir. E se não subisse e não caísse, tá legal. O Água Santa chegar na final, cara, é pra história. Sim. Vão fazer uma estátua pra ele no Água Santa. Só que se não chegasse na final e não caísse, cara, ótimo. Então, é difícil, cara, pro cara ter isso daí. Então, por isso que eu acho que ele tem que se apoiar muito no Muricy, cara. O Muricy é gênio, velho. É, ele falou isso. Ele falou, eu espero que o Muricy seja o meu tele. Exatamente. Como o tele foi pro Muricy, entendeu? E acho que esse é o caminho. Eu vi você comentando, na Gazeta Esportiva, sobre o time do Corinthians. No Mesa Redonda, né? Domingo. Domingo. Falando sobre o time do Corinthians, que pra você não empolga com essas contratações. De fato, o campinho que os caras colocaram ali não me empolgou em nada. Eu deixo claro o meu desconhecimento com relação a esse garro que foi contratado. Eu não acompanho... Melhor meia do campeonato argentino. Eu não acompanho o campeonato argentino. Muito bom jogador. Então, eu não... O Rojas chegou com cartaz também. Exato. Não vingou, né? Eu gostava muito do Roll Racer, lá que joga no... Joga no Estudiantes, que parece que fechou um pré-contrato com o Benfica e tal. Pra mim, esse eu vi jogar contra o próprio Corinthians, jogadorazo. Mas, independentemente da qualidade do rapaz, o time do Corinthians, eu vi que você fez algumas críticas ali que você acha que é um time que pode preocupar a torcida. Lá no Mesa Redonda, eles colocaram um campinho que o esboço do que seria o time. É. Pra mim, os destaques do time são o goleiro e o técnico. Pra mim, o Mano é um baita técnico que ele pode acertar esse time. E o Cássio, cara, que continua sendo o melhor do Brasil. É, com certeza. É a garantia do Corinthians não passar perrengue. Eu destacaria o Veríssimo também, eu acho ótimo o jogador. Caram... Você tem... Bom zagueiro. O Fagner dá ainda? Dá. Bom zagueiro. Não sei se o Moscato vai voltar agora, não sei e tal. É, então. Na frente, pô, Romero e o Hylberto. Não, não dá. Cara, são dois bons jogadores, cara. São dois bons jogadores. Eu gosto deles. Se eu fosse treinador de um time, eu queria o Romero no meu time, cara. Eu ia falar pra ele, velho, lá esquerda aqui é teu. Ele é o cachorro magro. Ele é o cachorro magro. É. Só que, cara, o Corinthians, eu acho que precisa mais. Precisa mais. Sim, concordo. Esses meninos que vieram aí da Argentina são bons jogadores. São muito bons jogadores. Só que é diferente você jogar na Argentina e jogar no Brasil. É diferente você jogar no Corinthians. O Corinthians, você dá um carrinho, joga o cara na placa, te aplaude. Você dá uma caneta, os caras falam, ah, tudo bem. É assim. Dá caneta, toca a bola. Não dá caneta, porque você pode errar. É. Faz o fácil, né? É diferente, né? Mas é que o corintiano tem essa característica, meu. E eu acho legal pra caramba. Quando eu fui jogar no Corinthians, eu sempre tive uma fama de ser aquele cara que lutava, brigava e tal. Eu falei, no Corinthians eu não vou ter problema, porque os caras, o meu jeito de jogar aqui vai entender. Os caras não vão me contratar no Corinthians pra eu dar um chapéu, dar uma caneta. Os caras vão querer que eu me entregue 100% em campo. E é isso que a torcida do Corinthians gosta, que é essa guerra. Eu acho que todo mundo gosta de jogar bem, ter qualidade e tudo mais. Você pegou um time ruim também, né? Não, eu peguei... Segura aquele pacotão, né? Me enganaram lá. Puta, que pariu, cara. O do Corinthians me venderam a princesa e eu cheguei e era o sapo, né, cara? Mas, voltando pro Corinthians, eu acho que o Corinthians mudaria de patamar. Se amanhã ou depois... É assim, Corinthians faz uma loucura e traz o Cano como centroavante. Aí, pô... O Corinthians dá um chapéu no Inter de Orlando e traz o Soares pra ser o centroavante. Aí, eu acho que o Corinthians dá um salto. O Gabigol, né? O Gabigol. O Gabigol seria uma... Corinthians faz com o Gabigol. Aí, eu acho que o Corinthians daria porque daí atrás o Mano ia acertar, ia ter um cara lá na frente, ia dar moral, fazer um esquema tático pra proteger o Fagner. Eu gosto muito do Fagner. Também gosto. É um cara chato. Você acha ele violento? Cara, eu acho ele violento. Mas vale. Se o cara tá na regra, velho, se o cara... O Fagner era um cara que se eu fosse jogar, sei lá, Santos e Corinthians ou São Paulo e Corinthians, eu ia falar, putz, hoje vai ser foda, meu. Você põe a caneleira maior aí porque o cara vai vindar e vai ser assim. E vale. Vale. Vale, meu. Eu, como atacante, jogando contra o Fagner, eu não ia estar confortável. O que eu ia fazer? Eu vou provocar o Fagner, ele vai tomar o amarelo, eu vou pra cima dele, ele vai tomar o vermelho e vai ser expulso. Eu fazia isso, cara. Pô, eu jogava contra os caras, meu. Galo. O Márcio, que jogou no Coríntio, depois jogou no Inter. Capitão, da portuguesa. Nossa. Edinho. Luiz Carlos Goiano. Sandro Goiano. Júnior Baiano. Clebão. Clebão. Nossa. Wilson Gotardo. Não. Na cintura pra cima. Não é que eu ficava preocupado. Não, o Júnior Baiano é preocupante. O Ronaldão. O Júnior Baiano é preocupante. Não é que eu ficava preocupado que os caras iam me quebrar. Eu fico preocupado também. Mas eu já... Imagina, tá jogando, você tá com o Clebão aqui atrás, ou tá com o Galo, ou tá com o Júnior Baiano. O cara... O volante tá lá, você de meia. Ele toca a bola, você de costa pro gol, eu já dominar a bola preocupado. A minha ideia era tocar de primeira já, porque se eu dominar, o cara vai me rasgar. É. Se você pega uns caras que daí... Tem os outros também, não vou falar não, mas... Ah, isso aí não chega. A bola vai vir, eu vou dominar, eu vou virar, eu vou pra cima dele. O Fagner é um, cara. Se eu tô jogando pelo lado esquerdo ali, e ele tá me marcando e tal, eu vou ficar sempre de olho nele. Se ele estiver perto, eu toco de primeira pra trás, porque ele vai me jantar. E isso os atacantes fazem. E o Fagner não tá errado, é o jeito dele jogar, ele tem que jogar. Sim, porém, sim. Tem que jogar na regra, não pode ser maldoso. O cara chegar duro, e até ser violento, alguma coisa, na bola é uma coisa. O cara violento é aquele assim, o cara tá caído no chão, você passa e pisa na perna do cara. Eu acho ele maldoso. Aí é maldoso. Alguns lances pode trazer esse debate, assim, a carreira dele. Felipe Melo, Felipe Melo é violento? Acho que é, mas não é maldoso. É violento. E eu acho que é, é meio maldoso. É. Se eu vou jogar contra o Felipe Melo, o que eu faço? Eu vou com ele, cara, eu falo, esse cara vai ser expulso comigo. Eu vou tentar fazer ele entrar na minha, ele vai tomar um amarelinho, na outra eu vou pra cima dele, empurro ele, xingo, não sei o quê, discutir e tal, vai me dar um amarelo e vermelho pra ele, cara. Ele é violento, é. Chega duro, chega. Mas, cara, faz parte, meu. O Puyol não era assim? Pô, eu joguei contra a cara na Espanha, velho. Pô, o Ayala. Argentino. O Pochettino, que agora é o treinador. Esse Pochettino, velho, ele jogava no espanhol. Cara, ele rasgava o Pochettino. Jogava, tem o do, cara, como chamava também, um argentino, o Grandão, que é treinador também agora. Meu, os caras eram um carniceiro, velho. Você jogou contra o Zé Elias? Joguei contra o Zé Elias. Você deve ter sido. Bom, o Zé Elias era outro. Só que o Zé Elias, cara, era um cara que daí tem que tirar o chapéu pra ele. Eu falava isso, a gente foi pra seleção juntos, eu falava, mas Zé, você é um filho da mãe. Porque você faz falta em mim, você me machuca e os caras não te dão amarelo. Porque ele pegava aquela bola que você vem de costas, assim e tal, ele vinha por cima, assim, e pegava a bola, trombava comigo, caia os dois, não sei o quê, e ele ficava com a... Pô, ele me dava uma puta porrada e me arrebentava os tornozelos e daí o juiz, o máximo era uma faltinha. Ele tinha a arte de saber bater. De bater. E isso é uma arte. Se eu vou querer, eu fui expulso poucas vezes na minha carreira, mas uma das vezes que eu fui expulso eu quis dar uma porrada no cara, eu fui tão burro, tão bem, que eu dei uma porrada no juiz, não acertei o cara, quase me machuco e fui expulso. Porque eu não sabia bater, e o Zé Elias, um outro cara que era assim era o Galo, o Galo também, ele dava aquele biquinho no tornozelo, assim, pra tentar pegar a bola, pegava só tua perna. E o juiz nem falta apitava. Então, eu acho que isso, voltando um pouquinho, Simeone você pegou também. Simeone eu peguei, pô, Simeone era outro. Os caras são. Voltando um pouquinho, né, do nosso papo, eu acho que falta um pouco desse, não é ser maldoso, não é jogar fora da regra, mas é tentar... Malandragem da bola? É, a malandragem boa da bola. Eu acho que tem um malandro bom da bola. Uma coisa que eu não gosto é esse negócio do goleiro cai e ficar lá fazendo cera, que malandragem é essa, velho? Bobeira, cara. Eu tô comentando muito jogo da Série B, né? Cara, eu torço pra não sair gol. Se sai um gol de cada lado, acaba o jogo. Porque o cara que faz o gol, todo mundo pra trás e o goleiro com 15 do primeiro tempo tá caindo, fazendo cera com 15 do primeiro tempo, ganha de 1 a 0. Isso não é malandragem legal. É. É o ante-jogo. Agora aquela malandragem que você tá ali, você dá uma cutucada no cara, provoca o cara, ou dá uma caneta, fala, o cara fica nervoso e dá uma porrada com o amarelo, pô, legal, é malandragem, cara. Agora, Jamel, eu vou ser que lá trabalhou. Como você tá vendo esse início de gestão do Marcelo no Santos com Carilli? Primeiro que você pensa sobre o técnico, escolhido pra esse momento tão difícil, único na história do clube. E essa montagem de elenco que é uma montagem de elenco mais focada nitidamente na experiência. Como você tá vendo esse momento agora do Santos e como ele encara a temporada na sua visão? Bom, eu falei com o Galo outro dia, a gente conversou e o Galo eu acho que é um cara que... Você acha que foi uma boa escolha do Marcelo manter o Galo? Eu acho, sim. Eu acho que sim. Talvez se o Galo com o Rueda tivesse chegado em fevereiro, antes do Falcão, o Santos não cairia. Acho também. Talvez. Acho também. A gente nunca pode cravar, mas eu acho que nunca iria. O Galo chegou num barco afundado já. Não é nem afundando, afundado. O Santos era pra ter caído umas quatro rodadas antes do campeonato acabar. Conseguiu umas vitórias ali, né? Conseguiu ainda chegar até o final com chance clara. O jogo mais claro que o Santos não ia cair era contra o Fortaleza. É. Pra mim, o jogo contra o Bahia, se o Santos perde, cai. Cai. No jogo contra o Palmeiras, perde e cai. Perde e cai. Flamengo. Flamengo. No jogo contra o Atlético Paranaense, foi que fez um gol no último minuto também? O Atlético Paranaense perdeu. O Cuiabá. Tem um jogo na Vila que fez um gol no finalzinho, o Cruzeiro. Não, o Cruzeiro tomou de três. O Grêmio. Grêmio. Grêmio, que o Renato Gaúcho podia pegar a bola lá e foi em Curitiba. Ganhou esse jogo. Então, ganhou o jogo. Então, ele já chegou num lugar ruim. O Marcelo Teixeira, cara, quando ele ganhou a eleição e tal, o que eu falei, eu não participo de política do Santos. Puta, eu sou Santos, não tô nem aí que corrente que vai assumir. Eu quero que sejam os caras bons do Santos. Que, infelizmente, as últimas não foram boas. Não, foram péssimas. Acho que Odílio, Rueda, o Pérez, o Modesto, acho que não foram legais pro Santos. Os números estão aí, cara. E me dou bem com todos eles. Falo com todos eles e não tem nenhum problema. Quando o Marcelo ganha, cara, eu fiquei mais tranquilo porque eu falei assim, loucura ele não vai fazer. Porque ele já passou por isso, ele sabe, ele é um cara experiente. Então, ele não vai fazer loucura. Ele pode errar em algumas coisas que tá ali, e tá passivo de errar. Daí eu falei, cara, vamos ver quem ele vai trazer de técnico. Cara, eu adorei que foi o Carilli, cara. É mesmo, cara? Eu adorei, cara. Eu adorei. O Carilli é um cara que vai fazer o time ganhar. O torcedor do Santos vai falar assim, ah, mas vai jogar na retranca, vai ganhar de meio a zero, vai. Tá na Série A do ano que vem, cara. É outro papo. O Santos não tem que se preocupar em reformar a vila. O Santos não tem que se preocupar em jogar bonito. O Santos não tem que se preocupar em modernizar o CT. O Santos não tem que fazer nada disso esse ano, cara. O Santos tem que subir pra primeira divisão o ano que vem. Ponto. Foi tudo isso que eu falei, e mais um monte de coisa, na gaveta, velho. O foco é subir da Série B pra Série A. Subiu, faz isso. Subiu. Opa. Agora vamos reformar a vila, vai o contrato com a W Torre. Imagina o Santos, cara, ficar o Campeonato Brasileiro da Série B sem jogar na vila. Vai jogar onde? Pra quem não sei se vai estar pronto. Vai jogar na Arena Barueri? Vai jogar no Carindé? Cara, o Santos, quando tá com problema, joga na vila, velho. Os caras que iam jogar na vila com a gente, na minha época já era assim, agora também. Vai jogar com o Santos na vila, meu, já é 1x0 pro Santos. É 1x0 pro Santos, cara. A vila tem que ser um forte Apache ali, velho. Tem que cair na vila, tem que ser, ó. Se a gente jogar muito, tem que arrancar um empate aqui. E vai pegar esses times todos lá na vila, tem que dar paulada nos caras, porque daí vai subir. Então, respondendo a tua pergunta, eu gostei do Marcelo estar lá, gostei de levar o Carilli. O Carilli é um cara que também que eu... É engraçado a história do Carilli, nós paramos de jogar no mesmo dia no Barueri, no mesmo time. Ele era lateral, né? Ele era um quarto zagueiro, lateral esquerdo, era um... Muito técnico, cara. Era um cara técnico, jogava bem pra caramba. E a gente jogava no time do Barueri, os dois. Eu na frente, ele atrás, a gente parou de jogar, eu fui ser o gerente do time. Jogou, sei lá, não lembro, Barueri e Santo André. No domingo. Na segunda-feira, o Fabio Carilli pegou a pito, foi seu treinador sub-20. E eu peguei a minha pranchetinha, levei a minha chuteira pra casa, minha pranchetinha, fui ser o gerente de futebol do Barueri. Então, a gente tem uma relação muito próxima. Primeiro como jogador, no último ano nosso de carreira, né? E depois ele, como o primeiro emprego dele, como treinador, ele era o gerente do time, do Barueri. Até tem uma situação engraçada, eu falei com ele, quando ele assumiu, liguei lá pra dar os parabéns pra ele, né? E tudo. Falei, ó, conta com a gente aí, pá, né? Toma aqui. Ele mora no Tatuapé aqui, pertinho. Morava, né? Tá vindo do Japão, vai morar no Tatuapé. E daí eu brinquei com ele, falei, pô, você lembra o teu primeiro treino, o teu primeiro jogo como profissional? Ele falou, pô, Jamelão, lógico que eu lembro, cara. Foi Barueri e Bragantino, eu acho que era o Estevam Soares, que era o treinador, foi mandado embora do Barueri, e ele era o do sub-20, ele assumiu como interino, e eu era o gerente de futebol, eu fui como auxiliar dele, cara. Nossa. Porque não tinha. E ele estreou como profissional contra o Bragantino, lá em Bragança, e ele técnico do Barueri. E eu com o Radinho, falando com ele no rádio, como auxiliar, cara. Ele falou, pô, lógico que eu lembro, caramba, caramba, estamos ficando velhos, né? Faz tempo isso aí, não sei o quê, bababá. Falei, ó, é... Depois disso aí, o que aconteceu, né? Você foi campeão concorrente, você foi pro Japão, foi para Arábia, voltou pro Santos, voltou de novo, tá? Então, cara, eu gostei do Fábio. Agora, a montagem do time, cara, eu acho que tá um time velho, e não que esses caras velhos não rendam. Mas será que aguenta a pancada da Série B? Vai jogar só o Paulista. Gramado Rui. Mas vai jogar só o Paulista e o Brasileiro. Não tem Copa do Brasil no meio? Talvez tenha, tomara que tenha o convite aí pra jogar, mas não tem muita coisa, não tem Sul-Americana no meio, então os caras vão jogar só 38 jogos do Brasileiro. Dá pra gerenciar bem isso. Só que o que eu, no lugar do Galo, vamos dizer, eu chegaria e falaria assim, quem que foi o melhor lateral direito? Foi o cara do Juventude que subiu. Vai lá e traz esse cara. Quem que foi o melhor volante? Ah, o cara do Criciúma que subiu. Na Série B, você fala. Que subiu da Série B pra Série A. Quem que foi o cara... Putz, o melhor lateral esquerdo da Série B do ano passado foi o cara da Tom Benz. Tu não era pra trazer o Cazares, era pra trazer o Nenê. Exato. Traz o Nenê em vez do Cazares. É, mais boa. Foi o... Putz, como chama o centroavante, o cabeludo lá? O... Que fala o Ibra... O Ibra do... Putz... Caralho. O Léo Gamalho. O Léo Gamalho. O Léo Gamalho, cara, ele foi artilheiro em todos os times da Série B que ele passou. Metigo. Curitiba, no Vitória, no Paixandu, no Goiás. Não tô falando que é pra trazer ele, mas um cara aqui... Jogadores que sabem jogar a Série B, cara. E o cara vai jogar contra o operário do Mato Gros... O operário lá do... E o cara já foi naquele estádio, já conhece o vestiário. O William Bigode nunca entrou no vestiário do operário. O William Bigode nunca entrou no vestiário do Tom Benz. Sim. Talvez seja melhor do que muitos... O Gil. O Gil. Cara, o Gil vai ter que jogar, cara. O Gil deu uma declaração muito... Que ele nunca jogou. O Gil deu uma declaração antes de começar o podcast muito preocupante do Gil. Por quê? Deu uma entrevista pro Ricardinho Martins falando que... O Ricardinho Fabio Martins falou, você tem o quê? Você tem mais uns três, quatro aninhos de carreira? Ele falou, imagina. O quanto, cara? Uns dois aninhos? Ele falou, dois aninhos está chutando muito. Um ano, estou cansado de futebol. O cara falou que está... O cara nem jogou pelo Santos, o cara falou que está cansado de jogar futebol. Cara, mas ele já demonstrava isso no Corinthians. Mas, cara, mas é um cara que... Eu vejo que essa entrevista não é ruim. Agora tem que falar, Gil, é o teu último ano, cara. Dá a vida. Dá a vida, mano. Tem que ser o teu melhor ano. É isso. Aquele negócio da história, de novo, do cachorro magro. Para o Gil, a motivação do Gil não é ganhar dinheiro. Não é jogar o ano que vem na Série A pelo Santos. E para a Seleção. A motivação do Gil é chegar assim, eu fui o capitão do time que subiu o Santos da Série B para a Série A a única vez que o Santos caiu e subiu. Eu sou o cara, eu vou entrar para a história do Santos assim. Esse é o cachorro magro do Gil, cara. É isso. E ele vai fazer, e o ano que vem ele vai acabar e vai jogar, não sei o que. Agora, ele tem que ter esse comprometimento, que eu acho que tem, cara. O Gil é um cara que tem. Eu vejo isso. Eu só acho que tinha que trazer mais gente de Série B. Mais gente de Série B. Qual é o time que está legal, que destacou na Série B e tal? Que nem vai o esporte. Bateu na trave e não subiu. Foi líder durante muitas horas. Quem que é o cara que joga pela direita no esporte? Vai lá e traz o cara, meu. Não deve ser difícil, né? O cara está acostumado, cara. E outra, eu quando era gerente do Santos, a gente falava das contratações, das trocas e tal, ia falar, sei lá, o Alexandre, está no Atlético Paranaense. Fala com o empresário dele, não sei o que e tal. A primeira coisa que eu fazia quando eu ia falar com esses caras era pegar uma camisa do Santos e se fosse assinada por alguém, o Chulapa, Pelé, alguma coisa, põe em cima da mesa. Dá uma intimidada no cara. Não, põe em cima da mesa. Fala aqui, você joga no Atlético Paranaense, puta time. Estrutura, talvez seja um dos melhores times dos últimos 20 anos do Brasil. O Atlético Paranaense, só que, você quer me jogar nessa camisa aqui? Essa camisa é do Santos. O cara já, falei, você vai jogar com a camisa que o Pelé vestiu, que o Coutinho vestiu, que o Chulapa vestiu, que o Giovanni vestiu, que o Robinho vestiu. Você quer ganhar 50? você não vem ganhando 35 para jogar nessa camisa? Pô, os caras ficavam... É o que tem que fazer agora. Chega num cara que está no esporte, que está no Tom Benz, que está no Operário, que está... Pô, no Mirassol, no Novo Horizontino, no Ituano, no Botafogo de Ribeirão. Pô, você quer vir jogar no Santos, velho? O cara quer. Nada contra os outros. Eu joguei e trabalhei em time pequeno também. Mas, meu, você quer trabalhar no Santos, é o Santos, meu. Mas aí, o Jamel, será que a estrutura que o Santos tem hoje e, sei lá, a estrutura que o esporte tem de pagar em dia, de estar tudo certinho ali, será que o Santos oferece isso para o cara? Porque, às vezes, os caras dão uma pensada também. Cara, eu não tenho ideia que o Santos atrasa. O Santos... Eu acho que essa parte ainda... O Santos caiu, mas o Rueda não pagou atrasado durante os três anos de gestão dele. Isso não teve. Eu acho que essa parte... E o Marcel já atrasou muito o salário lá atrás, né? Cara, mas eu acho... Mas hoje em dia... Eu acho que hoje o Santos não vai ter problema de pagamento e atrasar o salário. Pode ter problema que nem está falando agora. O cara teve que reduzir 20% do salário e tal, mas aí eu acho que o que apertar a mão vai cumprir. Eu acho que isso. Só que eu acho que isso que você falou tem que ser o contrário. Você tem que falar assim, se o Santos é campeão da Libertadores, o Santos vai jogar o Mundial, o Santos está nadando de braçada e tal, esse jogador não vai vir para o Santos. Sim. Você está tendo uma oportunidade, ou o Jameli aí que joga no Havaí, não sei, o Havaí nem está nada, mas... Você, Jameli, que está jogando no time da Série B, você quer entrar para a história do Santos como sendo um dos jogadores que conseguiu subir o Santos da Série B para a Série A? Eu iria na hora, cara. Eu iria na hora. Sim. Para ganhar a mesma coisa? Para ganhar a mesma coisa, até menos bobear. Porque eu estou no Santos, cara. Visibilidade. A Bandeirantes vai passar a Série B do Campeonato Brasileiro. Sim. Quantos jogos o Santos e a Bandeirantes vai passar? Um montão, cara. É. Um montão. Você vai estar na televisão toda hora. Numa televisão que vai ter gente, sei lá, o Neto vai ser o comentarista, ou vai ter o Ulisses Costa vai narrar, ou sei lá. Pô, vai ter gente e vai estar aparecendo. Você está jogando no Operário, cara, você vai aparecer na televisão quando jogar contra o Santos. Era a minha história quando jogava com o Real Madrid e o Barcelona, cara. Pô, eu acho que é uma oportunidade... A montagem não foi tão boa, assim, do time. Não, eu não estou falando que não foi tão boa. Eu acho que ainda eles têm, né, tem ainda tempo para contratar e tal. O Galo falou que o elenco está praticamente fechado pelo que eles pensam com o Carilli, que é mais um goleiro que eles estão agora negociando para tentar ali revezar com o João Paulo. As segundas informações é que eles não confiam no João Paulo para ser o titular, que eles acham que tem deficiências. Eu meio que concordo com isso. Eu não. Você não? Eu acho que o João Paulo joga muito, cara. Ele falha que ele é todo goleiro, cara. mas e os jogos que ele salvou do Santos, velho? É, não. Assim, minha definição para não ser injusto. Minha definição com relação ao João Paulo, baixo do pau, quatro monstros, só que é um goleiro que tem seríssimas dificuldades para sair pelo alto e o jogo com o pé dele é inexistente. Futebol, hoje em dia, cara, está exigindo que você seja um... Comece a jogar dali e ali é foda. Mas vamos lá. Aí, cara, eu gosto desse papo porque vai surgindo um assunto legal. O goleiro serve para quê? Não, serve para pegar. O Carilli é um jogador, é um cara, é o Diniz que vai treinar o Santos? Não, não é. Então você não precisa de um goleiro bom com o pé. Você precisa de um goleiro que não entregue e que faça um mínimo para sair jogando. Ponto. Mas é que o Carilli nem seria meu técnico, entendeu? Você vai botar, ele sai mal do gol. Eu concordo, ele tem dificuldade para sair do gol, ele tem dificuldade do pé, concordo. Põe dois zagueiros, cara. O Gil é bom por cima. Bom por cima. Põe um outro cara que seja melhor que o Gil por cima. Não precisa que o João Paulo saia do gol. Por isso que a gente fala, na minha opinião, eu tenho essa visão do Santos, ele está montando o time e tal. Só que o Carilli e o Galo, os caras entendem de futebol tanto quanto nós ou mais aquele que nós. Muito mais que nós. Então eles sabem o que eles estão contratando. A gente está aqui de fora dando opinião. Quem está lá dentro sabe isso. Se eles acham que o João Paulo é um cara que não sei o quê, eu não concordo. Eu acho que o João Paulo, para mim, se eu tivesse noção, ia ser o meu titular e ia dar faixa de capitão para ele. Os caras estão falando que é o Marcelo Groi que os caras estão tentando. Para mim, é muito mais goleiro que o João Paulo. Se trouxer... Pode ser, cara. Não tem, não tem... Mas eu gastaria dinheiro num outro cara, numa outra posição e não no goleiro. Entendi. Mas aí, a questão de opção, de escolha, como que o Carilli está pensando em jogar? A gente fala aqui, mas talvez ele está pensando, por mais que a gente conheça o esquema do Carilli, que um cara que jogue mais com o pé mesmo, sei lá, um goleiro que jogue mais com o pé, eu não jogaria. Eu seria um time feijão com arroz, velho. Mesmo jogando, esse negócio que todo mundo fala, não, propor jogo, tudo bem. É Vila Belmiro, é o Santos, é o maior... Por que você tem que propor jogo sempre? Mas sabe por que, Jamelio? Eu fico pensando assim, no cenário de uma Série A, eu acho que você não precisa propor o jogo sempre quando você não tem o maior investimento, como o Santos não vai ter... Porque é uma série de questões. Mas a Série B, dada somente essa característica dessa Série B, que é os principais times, os grandes, estão na Série A, o Santos é meio que a... Não, é o único grande, grande e tal. Não, isso é verdade. Eu fico pensando, como que esses times vão vir jogar na Vila? Você falou, é 1x0 para o Santos e tal. Mas como que... Sabendo disso, que é 1x0, começa o jogo 1x0 para o Santos, como é que o Operário vai vir jogar linha de 5? Você vai precisar... Furar. Furar. Mas aí, você concorda comigo? Vai vir jogar o Botafogo e o Ribeirão Preto na Vila. Aham. Quantas bolas o João Paulo vai ter que sair jogando? Nenhuma. O Botafogo vai ficar todo lá atrás. O Santos vai propor jogo da intermediária dele do meio campo para frente. Aí ele vai propor jogo. É diferente, você vai falar assim, nós vamos pegar um time que vai pressionar a nossa saída de bola e você tem uma saída de bola lá de trás com qualidade. Que time vai pressionar o Santos na Vila Belmiro marcando lá em cima? Não vai. Não, eu acho também que não. Por isso que aí eu fico pensando, por que o Carilli? Você é um cara que se notabilizou com muita competência para armar times reativos e defensivos que jogavam no contra-ataque sendo que o Santos vai ser o time que vai ter que jogar para frente. Não, eu concordo com você. Você entendeu? Nesse sentido, o desafio que o Carilli tem é esse. É, fazer uma coisa diferente do que ele já fez. Porque ele, a gente já viu que ele defendendo, ele arruma a cozinha ali, ele arruma bem pra caramba. Então, vai ter que estar arrumada a cozinha. Não, sem dúvida. Tem que estar. Não dá pra tentar jogar por bola lá na frente. Se mais que os caras fiquem lá atrás vão jogar no contra-ataque, vão jogar por uma bola. Sim. Concordo com você totalmente. Eu acho que o grande desafio do Carilli é ele montar um time que vai ter mais posse de bola. Sim. Que vai jogar lá na frente e vai jogar, principalmente na vila, vai jogar no campo dos caras. Então, você está falando, vai vir o Botafogo, vai vir o Minasol, vai vir o Novo Horizontino, vai vir o Tom Bense, vai vir o Operário, vai vir, cara, o Amazonas, vai vir o esporte mesmo, vai vir. Sim. Cara, vai jogar na vila fechadinho. Então, é isso. Então, por isso que eu acho que ele não precisa de um goleiro bom, de dois volantes bons, precisa de uma molecada lá na frente que se mexa, precisa de um cara inteligente que pode ser o William, que vai pra frente, joga de nove, falso, vai pra direita, vai pra esquerda. Esses caras que vão fazer essa mudança. Então, é complicado, cara, porque aquele negócio, você puxa o cobertor, tapa o pé e busca a cabeça. Não tem jeito, mas eu tô gostando, cara, eu acho que tá no caminho certo, não tem... No começo eu fiquei meio preocupado, aquele negócio, não, vai aposentar a camisa do Neymar, a camisa do Pelé, não vai jogar de branco enquanto eu não subir, cara, isso é besteira, cara. Também acho, cara. Para com isso. Pode um dia ou outro fazer isso e tal, até usar com uma cortina de fumaça, perder um jogo e tal. Ó, agora vamos fazer... Tirar o foco. Cara, isso vale super muito. Vale muito. Mas não focar em isso. A reunião com a W Torre pra fazer a nova vila não tem que ser mais importante do que a reunião com a CBF pra definir os mandos de jogo. As duas coisas são importantes pro Santos. Sim. Mas a reunião com a W Torre, cara, vai lá. A Série B tem que passar rápido, né, velho? Tem que passar rápido. A Série B tem que estar com a 15ª rodada, o Santos invicto na vila e 6 pontos na frente. Acabou. É aí o começo que tem que ir, pá. Campeonato Paulista, cara, não vai ser campeão paulista? Pode ser. Pode ser. Mas não pode correr o risco de cair e tem que ficar entre os oito. Depois disso aí, meu, é lucro. É lucro, cara. Mas vamos ter um campeonato paulista, posso até queimar a língua, cara. Nenhum dos quatro grandes vai ganhar. Você falou isso no Gazeta, né? Ah, não. Aí, 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 aí. Cara, por que você falou que vai ter um time do interior que vai surpreender? Palmeiras, Palmeiras favorito. Concordamos. Palmeiras favoritíssimo. A Bel, inclusive, anunciou, renovou. Renovou. O Abel sai na frente o Palmeiras, de estrutura, de time, de técnico. Tá na frente. Palmeiras era o favoritíssimo sem trigo, campeão da copinha. Perdeu pro Alster. Pro Alster. Você não sabe nem a cor do time. O time foi criado ano passado. E os caras faziam trabalho bom lá. Caramba, jogaram muito, meu goleiro pegou. Dez bolas. Os caras são de Itacoa, meu puta trabalho. Então, eu vejo que tem muita chance de algum time que nem o Agua Santa, que podia ser campeão contra o Palmeiras no ano passado, que nem o Santo André no nosso 2010, podia ser campeão contra o Santos. Tem muito time bom. O Ituano foi campeão em 14. Exatamente. A Ponte Preta chegou com o Corinthians numa final também, com o Sérgio Guedes de treinador. O Palmeiras, 2008. O Palmeiras, né? Tirou o Corinthians na semifinal e ele chegou com o Palmeiras. Só que pensa bem. Botafogo, Série B. Vai fazer um time laboratório. Estreia do Santos é contra o Botafogo e Ribeirão domingo. Então, mas o Botafogo vai usar o Paulistão pra fazer o time da Série B. Na situação do Botafogo, Botafogo, Mirassol, Ituano, Novo Horizontino. Tudo time de Série B. E é tudo time de Ponte Preta e Guarani. Tudo time de Série B. Então, é muita chance de um desses fazer um baita time bom e tirar os grandes, cara. Porque antes quem jogava Série B era o Bragantino, que agora já é uma força, é a Série A, que é outro time que pode dar uma surpresa. E os outros, cara, eram uma outra que o Guarani dava legal, que a gente falou, o Santo André. A gente tem sete times, oito times que podem fazer um time bom pra surpreender e jogar de igual pra igual com Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Ano passado teve o São Bernardo, né? São Bernardo chegou na semifinal do... Nas quartas com o Palmeiras. Com o Palmeiras, ele quase ganhou. Eu fui nesse jogo, cara, 1x0 pro Palmeiras, gol do Rony, um jogo difícil, os caras, bola na trave, o Everton salvando, time bom do Bernard, né? Então, o São Bernardo, o São Bernardo subiu da C pra B, não, da D pra C. E também é um time que faz um trabalho legal. Então, se você for ver por probabilidade, tem muito time que pode dar surpresa, cara. Sim. Então, os times grandes tem que abrir o olho, Você acha que os grandes não ganham? Não. Eu acho que vai ter surpresa. Ah, tá. Mas que os grandes são favoritos? São. E, enfim, principalmente, Palmeiras em primeiro e São Paulo em segundo. Corinthians, a gente não sabe, o Santos não é o foco, é um trabalho novo. E o Corinthians, cara, pode montar um time bom, cara. O mano é um baita treinador, né? Sim, sim. E pra temporada, quem que você acha que são os favoritos aí? Ah, a temporada é meio chovendo molhada, né, cara? É Palmeiras, Flamengo e Atlético. Pra, pro Brasileirão, Libertadores, tá? Então, os três que largam na frente e que se eu tivesse que apostar a minha grana, apostaria num desses três, porque é meio, então, mas, pode pintar, cara. Internacional, será que tá fazendo uma janela boa? A gente não dá muita, ficou, o Brasileirão do ano passado foi um Brasileirão maluco, né? Sim. E ficou muito esse negócio do Botafogo e tal. Cara, o vice-campeão brasileiro é o Grêmio. É o Grêmio. É o Grêmio. Renato Gaúcho, Grêmio, ninguém fala, os caras foram vice-campeão. Vindo da Série B. E teve um jogo do Grêmio que ele jogou em casa, ele perdeu um jogo aqui não sei o que, que se ele ganha aquele jogo... Corinthians. Se ele ganha do Corinthians, ele chega na última rodada... O jogo salvou o quarto do rebaixamento, cara. Ele chega na última rodada o Grêmio pra ganhar do Palmeiras e ser campeão brasileiro o Grêmio, não o Palmeiras, se ganha esse jogo do Corinthians. E o Grêmio ganhou do Fluminense na última rodada com dois gols de quatro. Então, cara, o Campeonato Brasileiro você tem esses três que eu acho que estão num patamar acima, mas se você falar pra mim quais os quatro que chegam e quais os quatro que caem, eu vou errar seis. Qualquer um de nós vai errar, cara? Ninguém apostou no Botafogo. Ninguém apostou no Botafogo, ninguém apostou que o Santos ia cair. Sim. Ninguém apostou que o Bragantino ia ficar lá em cima. É. Cara, é... Campeonato Brasileiro, cara, é maluco, velho. Quando começa o Campeonato Brasileiro você tem dez times que podem ser campeão e dez que podem cair. Sim. E mesmo assim a gente pode errar. É isso. Também é uma das melhores ligas do mundo, velho. De emoção, de disputa, de grande, torcida, é o Brasil, velho. Não é... Vamos lá. Eu concordo com você cem por cento. Não é a mais organizada, não é a mais bonita, não é a mais vistosa, não é a mais espetáculo, tal. Mas, cara, é a mais equilibrada. Te falo com... Sem medo de errar, cara. É a mais equilibrada. Que pode ser o equilíbrio lá embaixo. Sim. Como pode ser o equilíbrio no meio ou lá em cima. Mas é a mais equilibrada. É, o Abel fala isso no livro dele, né? Ele diz que uma das coisas que ele estudou quando ele veio pro Brasil é o quanto os times brasileiros têm péssimas pontuações fora de casa. Que pra ele ser campeão ele percebeu que ele tinha que pontuar muito mais fora do que se pontuava na média aqui. E aí já é o segundo ano que já dá resultado. E você vê o Palmeiras costuma ser sempre o melhor time fora de casa do brasileiro. Então, por isso que ele ganha. E o melhor ataque. Porque ele identificou uma coisa que em Portugal não tem. Que na Espanha não tem. Aqui no Brasil é um time que joga em casa, cara. Eu quando vou apostar eu gosto de apostar de vez em quando. Então, os times que jogam em casa eu sempre aposto, cara. Eu tenho sei lá, vai jogar Flamengo e Palmeiras. Só que é no Rio. Eu aposto no Flamengo. Sim. Palmeiras e Flamengo eu aposto no Palmeiras. São Paulo e Santos por mais que tenha diferença. No Morumbi e no São Paulo. No Santos em Santos na Vila. Porque aqui a gente tem muito isso de jogar em casa é muito pesado. E uma outra coisa, né cara? Eu te falo assim quem vai ser campeão espanhol no ano que vem? Você vai falar Real Madrid ou Barcelona? De vez em quando aparece o Atlético de vez em quando o La Corunha de vez em quando vai. Quem vai ser campeão francês no ano que vem? SG. Talvez o Lyon e tal. O Mônaco. Quem vai ser campeão alemão? Bayern. Esse ano? Leverkusen. O Leverkusen é o City o United o Liverpool o Chelsea e o Arsenal. Sim. Daí você vai em Portugal Benfica Porto ou Sporting. No Brasil, cara você vai ser campeão esse ano? Eu sei. Inclusive você que gosta de aposta a gente é patrocinado aqui pela KTO. Excelente gancho. Exatamente. E eu tô vendo aqui já as odds do final de semana do Campeonato Paulista. E temos algumas odds interessantes aqui. No Horizonte. Por exemplo. Botafogo e Santos em Botafogo em Botafogo lá em Ribeirão cara, tem odds boas pra independentemente dos resultados que você apostar. Por exemplo, a vitória do Botafogo tá pagando 2,57 já mais que dobra o que você apostou. O empate 3,2 e a vitória do Santos 2,57 também ou seja, igual ali. O que me chamou atenção aqui é que tá pagando bem a vitória do Palmeiras fora de casa contra o Novo Horizontino 2,1. Você meter ah, vou dar uma vou chutar o pau da barraca vou meter aqui vintão trintão no Palmeiras pode voltar a sessentão o Palmeiras é um time que costuma ir bem fora de casa historicamente. Eu acho que esse treino vai ser com um time meio misto assim mas enfim. Ah então, aí eu já não sei isso é importante saber porque você tem que acompanhar mais de perto os Palmeiras. Meio misto. Novo Horizontino é um time enjoado de jogar lá. Exato. Não, sem dúvida aquele estádio ali é difícil de jogar. Eduardo Batista faz um trabalho legal de dois, três anos ultimitamente. Essa do Santos, cara eu se pudesse aí não vão cair na minha porque depois se perder vai me culpar. Um empate nessa aí três pontos não sei o que. Três pontos dois o empate. É abraçável o empate também. É um empate aí, meu. Foi em trintão lá, meu. 90 pau, meu. É isso. É isso. Triste estreando empateando dois a dois. Fora de casa contra o não. Não, super tranquilo. E é um resultado super plausível. É, não, é total. Eu gosto de... Tem algumas apostas a KTO é craque nisso, né? Eu gosto de apostar além do resultado eu gosto de apostar escanteio, cara. Porque é que nem você pega um jogo vamos lá Santos e Botafogo. Dicas de apostas da KTO. Podia me dar uns créditos lá pra apostar, né? Não, que nem... É verdade. O pessoal que estuda futebol que gosta de futebol não é que se eu soubesse fosse bom nisso eu não trabalhava e ficava só apostando em calaírio. Lógico, claro. Não ficava trabalhando pra caramba e não sei o que. Mas que nem tem alguns jogos que daí pode dar totalmente ao contrário mas que nem Botafogo e Santos lá no Santa Cruz lá. É um jogo que vai ter muito jogo direto. O campo tá bom lá? Começo de temporada segundo tempo a galera dá aquela baixada. Vai estar 714 graus lá. Vai estar... Cara, é um jogo que é típico pra ter mais de 10 escanteios. Porque vai ser essa bola longa vai rebater num vai rebater escanteio. Se joga o time do Guardiola contra o time do Fernandes sabe quantos escanteios a probabilidade tem? Quase nenhuma. Porque os caras vão ficar com a bola com a bola com a bola com a bola chance de gol ou faz o gol ou a bola sai. não tem muito escanteio. Então tem alguns times que do jeito de jogar provocam mais escanteio. Só que não é uma ciência exata. Claro, claro. Mas esse aí um empate com mais de 10 escanteios aí no jogo do Santos vale. Cara, e a zebra da rodada é a vitória do Santo André no Morumbi contra o São Paulo tá pagando 6.33. Caramba. É aquela que você tipo assim pô, vou colocar aqui 5. 5. 5. Vai fazer falta numa dessa volta 30 e pouco, mano. Entendeu? Estréia do Carpini, né? Estréia do Carpini já é um que eu não apostaria, cara. É, também acho que... Por mais que pague 6 você fica aquele negócio caramba. Como que tá o Santo André? Ninguém sabe, velho. Então, exato. Tem essa questão também. Que time que os caras montou e tal. Exatamente. Outra zebra é a vitória do Agua Santa diante do Bragantino em Bragança. Aqui eu já não pago... Paga 5. Aqui eu já acho... Bragantino? É. Aqui eu já não apostaria, não. Você acha que é mais fácil o Santo André ganhar do São Paulo no Morumbi do que o Agua Santa ganhar do... Acho. Ó, calma. É, são percepções, né, cara? Porque, cara, o Bragantino tem o caixinha, trabalho já, jeito de jogar, jogar em Bragança, estádio acanhado. O Carpini tá começando, mudando um pouco o time agora, o tempo de escalação. Pouco tempo de trabalho. Pouco tempo de trabalho. Uma dessa, um jogo sai da mão, toma um a zero, o outro escanteio, o time já é... Perdeu o jogo. Torcida já... Entendeu? Acontece. Pode acontecer, cara. Pode acontecer. A probabilidade não é alta, senão a odd não seria... O da portuguesa, conta quem a portuguesa joga. Portuguesa, vamos ver aqui. Cadê? Pô, não tá aqui. Deve estar no próximo dia, aqui, de repente. Deixa eu pegar o... Pode ser joga na quinta. É, pode ser. Deixa eu ver aqui, ó. Na quinta não, no domingo, né? No sábado, ou no sábado, né? São Bernardo, portuguesa de esportes, Inter de Limeira. O Inter... Em portuguesa ou em Inter? É, é em Inter. Em Limeira? Em Limeira. Em Limeira, é. Difícil. O internacional, a vitória do Inter de Limeira tá pagando 2,25, um empate 3,1, e a vitória da Portuguesa, 3. As odds estão legais nas três... Equilibrado, equilibrado. Tem equilibrado. O empatezinho aí é legal também, entendeu? E aí, numa década, você faz uma casada, uma dica pra galera. Por exemplo, você disse sobre o empate de Santos e... Botafogo. E Botafogo. Numa década, você faz uma aposta casada que tem que... Pra você ganhar, tem que dar o empate nos dois jogos. Só que aí, mano, é um múltiplo que eles jogam aqui que a aposta vai muito alta. Pra você ter uma ideia, naquela última rodada do Campeonato Brasileiro, eu perdi a chance de, com 50 contos, fazer 1.800 reais. Por quê? Porque eu falei assim, tá com cara de que o Santos vai perder esse jogo. Só que... E assim, eu falei... Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apostar na pior probabilidade possível, porque se meu time cair, pelo menos eu ganho uma grana. Aí eu coloquei vitória do Bahia contra o Galo, vitória do... Vasco. Do Vasco contra o Bragantino. E derrota do Santos. Estava apostando 50 contos, estava me botando 1.800. Eu falei, tá. Caralho, velho. Mas e se... E se... O Bahia ganha, o... O Vasco ganha, e o Santos empata e cai do mesmo jeito. Eu perco 50 contos e tô... E caiu. E caiu. E aí tava acontecendo exatamente isso. Até que no finalzinho deram uma pichotada lá e o cara do Fortaleza fez o gol, o Lutseiro lá, fez o gol no final. O goleiro pôde um pau. Eu faço as apostas, assim, eu gosto de mesclar. Então, que nem uma vez eu ganhei uma boa também que eu postei, assim, sei lá, o Santos ganha do Flamengo, o Chicago Bulls ganha do Denver Nuggets, a Bia Dade ganha em dupla, não sei o quê. E fiz umas 4, 5, que cada uma pagava 1,50, a outra pagava 2, não pagava... Elas não pagavam muito, mas a soma delas, pagavam, sei lá, o Dallas Cowboys ganha, não sei o quê. Daí eu fiz umas 5, 6, assim, eu gosto de fazer essas assim. Normalmente eu faço assim e misturo esportes. O Hamilton vai chegar em segundo. Cara, se você dá uma dessa na trinca, você ganha uma grande. O que você falou? 50 pau, você faz 2 pau. Só que... É difícil. É muito difícil. Caralho, você vacilou, eu vacilei. Eu gosto de misturar. Daí a série B, cara. Daí a série B do campeonato é Juventus e 15 Piracicaba. E daí no mesmo jogo você põe Chelsea e Liverpool. E daí você põe lá que o Verstappen vai largar na pole. E que Bragantino e Palmeiras vai ter 10 escanteios. É, já era, cara. Cara, se você pegar isso aí, meu... Ó, mas lembre-se, usando o cupom do Futebotec que tá aparecendo aí. Futebotec. E claro, sem comprometer a renda da família. Só pra se divertir pra brincar. Deixar de pagar as contas aí pra apostar não dá, né? É isso, Jamel, eu queria te agradecer demais pela presença. Foi demais, eu que agradeço, cara. Nem vi a hora, vai pagando. Tem o papo, eu sou, deu pra perceber, né? Eu sou apaixonado por futebol, cara. E não só por futebol, esporte em geral, eu adoro, tô sempre aí me metendo às vezes umas roubadas e às vezes um negócio muito legal pra falar também, né, cara. Eu participo da Fórmula 1 também como macho há 15 anos, cara. Tô lá na pista rebocando os caras, gosto da Fórmula 1. Fazer um merchan também, o pessoal das escolinhas aí, quem quiser fazer uma aula teste lá na Escolinha do Juventus, entra no site, Escolinha do Juventus, molecada de 5 a 14 anos, tô lá toda terça e quinta dando treino pra molecada. Não, no Clube Social. Ah, no Clube Social. É onde tem o campo social, ali do lado do Salão Grenar, ali. Tamo lá, acompanhar os comentários, entra no Instagram aí, arroba paulujamelli, um monte de coisa, um monte de campeonato que eu comento, um monte de programa que eu tô participando que nem vocês, eu adoro esse papo com vocês, com gente de outras ideias, de outra vivência, cara. Eu acho que isso que a gente tem que ter, né? Um cara que nunca jogou, um cara que jogou mais que você, um cara que jogou menos, um cara que foi técnico, um cara que é jornalista, um cara que é engenheiro, mas gosta de futebol, e, pô, eu acho que isso que é legal, e um prazer estar aqui com vocês, pô, saiu daqui muito, muito contente, porque a gente bateu em assuntos aí que não foi nada, vocês são testemunhas, não foi nada combinado? Não. O assunto foi saindo e foi... É assim que é bom, cara. E, cara, parabéns pra vocês pelo podcast aí, a galera acompanhar, parabéns pelo patrocínio, que é importante, né? O pessoal aí apoiar. E, pô, podem contar comigo aí, meu. Pô, que honra, cara. Obrigado. Ficamos muito felizes, foi ótimo, cara, superou as minhas expectativas. Mostrou o segundo ex-jogador, cara. veio o Zé. Primeiro foi o Zé, e... Vem, Linha? É. Foi o Zé, e você foi bom. Zona Leste de São Paulo em peso, Zona Leste de São Paulo em peso, os dois jogaram no peixão, né, cara? Tem que trazer o Guido Verdão aqui, tá difícil, né? Gente, obrigado mais uma vez por ter assistido aí, a gente tem mais um episódio dessa semana, não tá necessariamente fechado a hora e o dia, tá em negociação. Tá em negociação, mas vai rolar, e semana que vem já tem dois nomes bem legais também, que no final da semana eu divulgo, mas tá rolando, inclusive ontem teve uma reunião muito importante aqui, do Futebol Tec, que a gente deve trazer mudanças... Novidades, hein, galera? Importantes e muito legais. Novidades importantes, é. Fiquem preparados aí, quem não é inscrito, que tava na live, se inscreva, deixa o like, segue a gente nas redes sociais, e fica ligado aí que vai vir novidades bem legais. É isso aí. Gente, só podemos agradecer, não se esqueça de usar o like, se inscrever no canal se não tá inscrito, a gente vai se falando e até a próxima. É isso. Fechou? Um grande abraço. Um grande abraço.